e tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Registo também a presença da deputada Ana Paula Siqueira, que está conosco virtualmente. Quero cumprimentar todos os convidados e convidadas que estão conosco remotamente e presencialmente e pedir a todos e todas que tenham um pouquinho de paciência que antes da audiência a gente tenha alguns protocolos e votações próprias da comissão. E na sequência a gente dá início à audiência pública. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo Ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos. 4.302 de 2019, 6.477, 6.709 de 2020, 7.841, 7.842, 7.853, 7.991, 7.993, 7.994, 7.997, 8.049, 8.064, 8.066, 8.088, 8.090, 8.091, 8.095, 8.096 de 2021. Ofício do senhor Paulo Ricardo da Silva Mendes, comandante da Guarnição da Aeronáutica de Barbacena, do Ministério da Defesa, prestando informações relativas ao requerimento. Requerimento 6.343 de 2020. Ofício da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado e adjunta da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 7.093 de 2020. Ofícios do senhor Fernando Passaglio de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos. 8.559 de 2021, 8.577 de 2021 e 8.578 de 2021. Ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.584 de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 32 de 2019, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que institui a política de diversidade nas instituições de ensino do Estado. De autoria do deputado Betão, vice-presidente dessa comissão, pergunto a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado, para o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 32, barra 2019, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei e análise dispõe sobre a política de diversidade nas instituições de ensino do Estado. A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, em sua análise preliminar, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma originalmente apresentada. Agora, compete a este órgão, o colegiado, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, 6, índice C, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise tem por finalidade instituir a política de diversidade nas escolas mineiras, com vistas a promover o respeito às diferenças. Propõe definição para o termo diversidade, como consta no parágrafo único do artigo 1º, como conjunto de características de natureza social, cultural, étnica, comportamental, física, religiosa, de gênero, idade, situação financeira e outras peculiares a indivíduos ou grupos que são vítimas de preconceito por se distinguirem dos padrões exteriores adotados como predominantes ou superiores na sociedade. O artigo 2º do projeto, por sua vez, estabelece os objetivos da política e, assim como o artigo 3º, determina algumas medidas de conscientização para que a pluralidade possa ser reconhecida, valorizada e respeitada nas instituições de agência de Minas Gerais. No que tange ao diagnóstico das principais questões a serem enfrentadas pelo poder público na busca pelo reconhecimento do direito à diferença no ambiente escolar, é importante registrar que, em 2009, o Ministério da Educação, MEC, promoveu em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, a Pesquisa Nacional Diversidade na Escola, que analisou a incidência de preconceito e discriminação em 501 escolas públicas com foco em sete áreas temáticas, étnica, racial, gênero, orientação sexual, geracional, territorial, de deficiência e socioeconômica. A pesquisa foi respondida por 18.599 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, alunos, profissionais de educação, pais e responsáveis. Entre os que participaram, 99,3% demonstraram no que diz respeito à abrangência da atitude preconceituosa, crenças ou valores que indicavam algum nível de preconceito. Já no que se refere às temáticas abrangidas pela pesquisa, o estudo conclui que, quanto à intensidade da atitude preconceituosa, em escala de 0 a 100, 38,2% apresentaram preconceito em relação a gênero. Em seguida, apareceram os preconceitos. Geracional, 37,9%, por deficiência, 32,4%. Em relação à orientação sexual, 26,1%. Sócio-econômico, 25,1%. Ético-racial, 22,9%. E territorial, 20,6%. A despeito do tempo decorrido, não nos parece que esse cenário tenha se atenuado, ainda que, no caso de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação tenha buscado, ao longo dos anos, várias medidas para combater as desigualdades sociais e estimular o respeito à diversidade das políticas educacionais. Entre as iniciativas que merecem ser citadas estão a criação da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena de Minas Gerais, por meio da resolução da Secretaria Estadual de Educação nº 2.809, de 2015, a regulamentação da educação do campo, conforme a resolução nº 2.820, de 2015, a criação da Comissão Permanente de Educação no Campo e Minas Gerais, pelo Decreto Estadual nº 46.233, de 2013, a criação do Grupo de Trabalho sobre Educação Quilombola, nos termos da Resolução nº 2.796, de 2015, e a criação de Grupo de Trabalho de Educação Bilingue para Deficientes Auditivos, como conta da Resolução nº 2.748, de 2015. O órgão gestor da educação também implantou, a partir de 2017, o Programa de Convivência Democrática no Ambiente Escolar nas escolas estaduais de Minas Gerais. O Programa visava a promoção e defesa garantida dos direitos humanos e ao reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades no ambiente escolar. Suas ações foram desenhadas em três eixos, formação dos profissionais de educação, gestão democrática e participativa e ações educativas, com destaque para a elaboração em cada escola de plano, contendo estratégias para uma convivência mais respeitosa no que se refere à diversidade. Por fim, a Resolução nº 3.685, de 29 de janeiro de 2018, institucionalizou o programa. Já o Currículo de Referência de Minas Gerais, nos níveis e modalidades em que se organiza, propugna pela resolução de conflitos por meio do diálogo, empatia e da cooperação, aspas, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com aquele acolhimento e valorização das diversidades de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Em vista do exposto, estabelecer o marco que oriente e define os parâmetros legais para essa inafastável atuação do poder público na área da educação é iniciativa relevante que merece prosperar nesta Casa, razão pela qual somos favoráveis à aprovação da matéria. No entanto, entendemos que a proposição pode ser aperfeiçoada de modo a dar ao texto da futura norma um encadeamento lógico ainda mais alinhado aos princípios que devem nortear a política pública da educação, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1. Buscamos no substitutivo, que a seguir propomos, definir de forma distinta os termos preconceito e discriminação. Preconceito, como a própria palavra já indica, é uma opinião ou impressão formulada, sem que se conheçam todos os aspectos relativos ao assunto sobre o qual ele é projetado. Já a discriminação é uma manifestação objetiva, uma atitude concreta de distinção, geralmente estabelecida com base no preconceito. Os termos são interrelacionados, mas o preconceito permanece na esfera do pensamento, enquanto que a discriminação se concretiza em ações de exclusão ou apartamento. Também buscamos no substitutivo mencionar expressamente algumas das novas vigentes que tratam do tema, integrando seu conteúdo às iniciativas pedagógicas de valorização da diversidade e combate ao preconceito e à discriminação. Por fim, reestruturamos o conteúdo de modo a criar o encadeamento lógico necessário à articulação do texto normativo. Conclusão, presidente, presidenta? Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 32, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Em discussão, parecer com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Demais deputados que acompanham a comissão. Deputada Laura Serrano, deputado Bertão, deputado professor Clayton. Saudar também deputado Mauro Tramonte, presidente aqui conosco. Todas e todas que estão aqui na sala, aguardando para a audiência. Mas eu quero, nesta manhã, presidenta, cumprimentar o deputado Bertão pelo parecer que acabou de ser lido sobre o projeto 32, barra 2019, de minha autoria. Um projeto que eu considero importante, especialmente no contexto atual, onde a gente tem uma crescente nos processos de discriminação, de desrespeito, de preconceito. E as escolas, todos nós sabemos, especialmente os que compõem a comissão de educação, boa parte dos que estão aqui, assim como eu, são professores, são ligadas à área da educação. Nós sabemos que as escolas não são bolhas. Apesar de todo o esforço, de todo o trabalho da comunidade escolar, dos professores, a escola está inserida na nossa sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade prega a intolerância. Ela tem essa dualidade, o acirramento das diferenças. E a violência, a hostilidade que vivemos na sociedade, ela é absorvida pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e jovens, também no ambiente escolar. O nosso projeto, ele quer promover uma cultura e uma ação política de boa convivência entre as diferenças. Afinal, é na escola que as diferenças se encontram e que aprendemos a conviver com elas. Recentemente, lendo as matérias do jornal O Tempo, eu vi uma matéria que mostrou que em 2019 foram registrados pelos órgãos de segurança pública uma média de 56 casos de violência nas escolas. Eu estou com esses dados aqui, estou lendo para que a gente possa compreender a importância e a relevância desse projeto. 56 casos de violência na escola, incluindo os crimes como furto, mas também de ameaças e agressões. As ameaças são cerca de 10% dos casos e as brigas, 9%. Então, essa cultura também da violência pela diferença, ela acaba invadindo as nossas escolas. Na prática, o nosso texto, ele possibilita que os alunos do ensino médio e também do ensino fundamental, que eles tenham acesso a uma cultura de respeito das diferenças, no sentido de harmonizar o relacionamento entre as pessoas, entre os alunos, entre os trabalhadores, nesse ambiente escolar. E eu tenho certeza que isso vai resultar numa construção, num ambiente mais saudável, numa sociedade de mais paz, mais igualdade, mais respeito para todos e para todas. Ademais, eu quero relembrar aqui que eu sou mulher, sou negra, sou da periferia, estudei a minha vida escolar toda em escola pública, dos 4 aos 18 anos de idade, com o mesmo complexo escolar, que é o complexo escolar do Instituto de Educação de Minas Gerais. Aquela época, o Instituto de Educação era a escola referência do Estado de Minas Gerais. Portanto, ocupado pela classe média do nosso Estado, da nossa cidade, da nossa capital. E eu sei bem o que é sofrer preconceito numa escola. A minha cor de pele não era a cor de pele da maioria dos meus colegas, alunos e alunas. O meu lanche não era um lanche industrializado, comprado nos grandes supermercados, que os alunos levavam para a escola. Eu ia para a escola de ônibus, portanto, eu era muito diferente dos meus colegas. E, ao sentir isso na pele, como professora, como assistente social que sou, eu sei que a gente pode, através de políticas públicas, criar um ambiente melhor nas escolas, nas salas de aulas e fortalecer esse trabalho que já é feito com tanto esforço por toda a equipe escolar, pelos professores e por todos que estão ali dentro da escola. Esse é um projeto, Betão, que vai levar para dentro do ambiente escolar o ambiente de respeito, promover a inclusão educacional e a cidadania. A escola, sobretudo, deve ser um espaço para a gente socializar conhecimentos e culturas e fortalecer o processo de educação formal. Inclusive, inserindo e incluindo as famílias nesse processo. Então, eu queria aqui registrar meu agradecimento ao relatório que foi apresentado por você, deputado Betão. Acolhei também esse acréscimo, esse ajuste no texto para que possa ficar mais adequado. É importante, por isso que existe trabalho nas comissões. Mas também pedir aqui aos meus colegas deputados, meus colegas deputados, que a gente possa votar positivamente nesse projeto, que tem como principal objetivo harmonizar os nossos ambientes. E a escola é um ambiente muito importante. Eu tenho a convicção de que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não vai se furtar a colaborar para um processo mais justo, igualitário, uma sociedade onde nós devemos ter mais paz e mais esperança junto com os nossos alunos, nossas crianças, adolescentes e jovens. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. O projeto continua, parecer, desculpa, continua em discussão, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Como vota o deputado Betão. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Laura Serrano. Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton. Voto com o relator, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serrano também vota sim, parecer aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para a condução de discussão de projeto de minha autoria. Projeto de lei número 2383, barra 2020, primeiro turno, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudo nas escolas públicas da educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. E a relatoria do deputado professor Cleiton. Eu indago ao professor Cleiton se ele está com parecer em mãos para que possa fazer a leitura. Presidente, eu peço que quem esteja presencialmente na reunião da educação possa fazer a leitura do parecer, por favor. Ok, professor Cleiton, deputado professor Cleiton. Eu mesmo irei fazer a leitura. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2383, barra 2020, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, à Administração Pública e à Educação, Ciência e Tecnologia para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto e, na fundamentação do seu parecer, afirmou estar de acordo com a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em exame dispõe sobre incentivo à iniciação científica nas escolas públicas da educação básica de Minas Gerais. Além disso, busca criar condições para que o estudante possa se apropriar da linguagem científica e, quiçá, escolher uma carreira no campo das ciências como opção profissional. Trata-se de um tema da maior relevância no que se refere à formação dos nossos jovens para um debate plural e esclarecido sobre os principais problemas do mundo atual. A educação científica desenvolve habilidades, apresenta conceitos e estimula a busca pelo conhecimento propiciando que os alunos observem, questionem, investiguem e compreendam o meio em que vivem. Além disso, estimula a curiosidade, a imaginação e o próprio processo de aprendizagem e de construção do conhecimento. A escolha de uma carreira em áreas do conhecimento científico muitas vezes não ocorre porque o estudante se sente alheio aos objetos de estudo da ciência e não identifica, na formação escolar, as chaves para a resolução dos seus problemas cotidianos, bem como daqueles de sua comunidade. Também nos parece que uma população mais informada sobre os recursos e potenciais científicos e tecnológicos é mais apta para exigir transparência nas pesquisas científicas e no seu financiamento, além de ser capaz de opinar com mais embasamento sobre as decisões das políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Mais ainda, consideramos que pessoas com boa formação básica em ciência podem contribuir para desmobilizar a propagação de notícias falsas ou enganosas, deletérias à sociedade, como as que tanto prejudicaram o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil, por exemplo. Durante a tramitação da proposição em estudo, a Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, apresentou emenda a fim de adequá-la aos parâmetros de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou que a matéria está alinhada ao interesse público e aos princípios que regem a administração pública. No que tange ao mérito, não há dúvida sobre a importância e o relevo da política que se pretende instituir. Entretanto, julgamos que o projeto pode ser aperfeiçoado e apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer, com o fim de consolidar as contribuições das comissões anteriores, adequar algum dos comandos aos princípios das políticas de educação vigentes e propor uma organização do texto normativo mais alinhada à técnica legislativa. Uma das alterações que propomos no substitutivo que julgamos importante ressaltar é a inclusão de diretriz específica para estimular a articulação entre as escolas da rede pública, instituições de pesquisa e centros de ensino superior públicos e privados, nas suas diversas formas de abrangência e especialização. A diretriz incluída trata do desenvolvimento de parcerias entre as escolas da rede estadual e as instituições de ensino superior. E essa terminologia genérica que nos termos do artigo 45 da Lei nº 9.394, de 22 de 1996, Lei de Diretriz e Base da Educação, LDB, inclui faculdades, universidades, institutos tecnológicos de nível superior, tanto públicas quanto privadas. Também incluímos menção do termo Instituições Científicas Tecnológicas e de Inovação, os ICTs, que abarcam aqueles órgãos ou entidades cuja missão é executar atividade de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, nos termos da Lei nº 17.348, de 17 de 1 de 2008, que dispôs sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.383, barra 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, que apresentamos. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Deixe o parecer do relator. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Presidente, eu gostaria da leitura do substitutivo, por favor. Pois não. Um minuto, por favor. Deputado Laura Serrano, pede a leitura do substitutivo. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a política de incentivo à iniciação da pesquisa científica para estudantes da educação básica da rede estadual de ensino e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º A política de incentivo à iniciação da pesquisa científica para estudantes da educação básica da rede estadual de ensino observará o disposto nesta lei. Artigo 2º A política de que trata esta lei tem como finalidade permitir o acesso e a integração à cultura científica por parte dos estudantes a fim de ampliar o desenvolvimento de suas habilidades e a aprendizagem técnicas e métodos de pesquisa capazes de estimular o pensamento científico e a criatividade. Artigo 3º A implementação da política de que trata esta lei serão observadas as seguintes diretrizes. Ciso 1 Protagonismo 1 Protagonismo dos estudantes no processo de construção e reconstrução de conhecimentos em favor do bem comum 2 Promoção do processo de ensino-aprendizagem com atividades relacionadas com o campo científico de uma determinada área do conhecimento 3 Aprimoramento da qualidade da educação básica 4 Ampliação do estudo, pesquisa da ciência, da inovação e do desenvolvimento de competências para a aprendizagem 5 Difusão da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber 6 Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas 7 Desenvolvimento do trabalho em equipe e da prática colaborativa 8 Promoção das atividades humanísticas, científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento econômico e social do Estado 9 Disseminação das ações de pesquisa entre as estudantes, estimulando a relação de debates e a produção de novos conhecimentos 10 Fortalecimento da divulgação da ciência, valorização da cultura científica e da participação nos processos criativos de resolução dos problemas sociais e de melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social 9 Desenvolvimento em parceria com instituições de ensino superior, IES, em instituições científicas tecnológicas e de inovação, ICTs de ações para estimular o interesse dos estudantes do ensino fundamental e médio pelas pesquisas científicas Artigo 4º A política de que trata esta lei será implementada nas escolas da rede estadual de ensino por meio de formação de grupos preferencialmente compostos por estudantes do ensino médio e da realização de atividades de iniciação à pesquisa científica Parágrafo 1º Os grupos e as atividades de iniciação à pesquisa científica que se refere ao CAPT poderão ser estendidos aos estudantes nos anos finais do ensino fundamental Parágrafo 2º Os grupos e as atividades de iniciação à pesquisa científica que se refere ao CAPT deverão promover o acesso dos estudantes da educação básica aos métodos de ensino, pesquisa, inovação e extensão e prepará-los para o ingresso ao ensino superior Parágrafo 3º A participação dos estudantes nos grupos e nas atividades de iniciação à pesquisa científica a que se refere ao CAPT será de caráter facultativo Parágrafo 4º Serão definidas estratégias específicas para incentivar a participação feminina e em especial das estudantes negras nos grupos e nas atividades de iniciação à pesquisa científica a que se refere ao CAPT Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação Lido o substitutivo Em discussão, o parecer Encerra-se a discussão Em votação, o parecer Como vota a deputada Ah, desculpa Vou ficar aqui, né As deputadas e os deputados que discordam Favor se manifestar Aprovado o parecer Devolvo a palavra à presidenta da comissão Deputada Beatriz Serqueiro Obrigada, deputado Obrigada também Agradeço ao deputado professor Clayton pelo parecer Deputada Laura Serrano e deputado Betão Pelos votos favoráveis Projeto de lei 2764 de 2021 de primeiro turno De autoria do deputado Charles Santos Altera a lei 23.764 de 7 de janeiro de 2021 Que institui a política estadual de valorização da vida A ser implementada na rede estadual de ensino Relator deputado Betão A quem passa a palavra para emitir seu parecer Perfeitamente Parecer para o primeiro turno do projeto de lei Do diário do legislativo De 10 de janeiro de 2021 A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia A comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade Constitucionalidade e legalidade na forma original Vem agora o projeto a esta comissão A quem cabe apreciar o seu mérito dos termos do artigo 188 Combinado com o artigo 102, inciso 6a Do regimento interno Fundamentação O projeto de lei em análise visa alterar a lei nº 23.764 de 7 de janeiro de 2021 Que institui a política estadual de valorização da vida A ser implementada na rede estadual de ensino De forma a ampliar sua abrangência para os estabelecimentos de ensino privado Conforme a justificativa apresentada pelo autor A política de valorização da vida deve ser adotada por toda a rede de ensino Pública ou particular Pois nossas crianças e adolescentes, independentemente da classe social Estão sofrendo com a automutilação Quando, da tramitação do projeto de lei nº 1214, barro de 2019 Que deu origem à lei nº 23.764 de 2021 A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia Considerou que a política de valorização da vida Poderia se tornar um importante instrumento de cuidado E de valorização da saúde mental e da vida dos alunos Com o intuito de alinhar suas estratégias à legislação em saúde mental em vigor Bem como para que a política abrangesse a promoção da saúde emocional aos alunos Esta comissão de mérito promoveu aperfeiçoamentos diversos da proposição Por meio do substitutivo nº 1, apresentado no primeiro turno Texto que prevaleceu nas votações em plenário até o final da tramitação Na atual abordagem da matéria, por via do projeto de lei e análise Cujo foco é a ampliação do público-alvo da norma em vigor Avaliamos que, tanto as ações do Estado Para a promoção da saúde emocional dos estudantes E para a prevenção da violência autoprovocada Quanto as diretrizes da política relacionadas nos incisos do artigo 2º da norma Podem se aplicar aos alunos matriculados nos estabelecimentos privados de ensino Seja por meio das políticas públicas setoriais das áreas de saúde e educação Seja por intermédio da própria escola privada Conforme as orientações da lei Lembramos ainda que pessoas em situação de sofrimento psíquico Independentemente da vinculação à instituição pertencente à esfera pública ou privada São amparadas pela lei nº 13.819 de 2019 Que institui a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio Como integrantes do sistema estadual de educação Os estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio Assim como os de ensino superior mantidos pelo Estado Devem cumprir as normas complementares do Estado As normas gerais de educação Contidas na lei de diretriz e base da educação nacional Lei nº 9.394 de 1996 Nos termos do artigo 7º, inciso 1º Dessa forma, para que a alteração proposta pelo projeto de estudo Na lei nº 23.764 Possa ser mais efetiva e consonante à legislação em vigor Sugerimos substituir na emenda e no artigo 1º A expressão na rede estadual de ensino Do texto original da lei Por, nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação Apresentamos, portanto, o substitutivo nº 1 ao projeto de lei em análise Conclusão Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.764, barra 2021 No primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos Presidenta Obrigada deputado, o parecer está em discussão Encerra-se a discussão Em votação, parecer As deputadas e os deputados que discordam Favor se manifestar ao microfone Não havendo manifestação em contrário, o parecer está aprovado Passa-se a segunda fase da ordem do dia Que compreende a discussão e votação de proposições Que dispensam a apreciação do plenário Nós vamos fazer a leitura em bloco E votaremos em bloco Exceto caso algum deputado destaque algum requerimento Que será votado em separado Requerimento 8.954 de 2021 Em turno único de autoria do deputado Coronel Henrique Requer que seja formulado o voto de congratulações Com Pâmela de Jesus Almeida Assis Aluna da Escola Estadual Princesa Isabel Pela conquista do primeiro lugar pela região sudeste Na primeira edição do concurso de redação Sobre defesa nacional e educação Prêmio Olavo Bilac Promovido pelo Ministério da Defesa Em parceria com o Ministério da Educação E destinado a alunos matriculados no terceiro ano Do ensino médio das escolas cívico-militares Em todo o país Requerimento 8.957 de 2021 Em turno único de autoria do deputado Tabel Martins Leite Requer que seja formulado o voto de congratulações Com a Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes Pela importante campanha Um computador doado Um aluno conectado Para arrecadar e doar equipamentos de informática A estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica Com o objetivo de viabilizar O acesso às aulas remotas Durante a pandemia E reduzir a evasão Nos cursos presenciais da universidade Requerimento 8.964 de 2021 Em torno único de autoria do deputado Ana Paula Siqueira Requer que seja encaminhada A Secretaria de Estado da Educação Pedido de Providências Para imediata adequação estrutural Da escola estadual Professor Antônio Fernandes Pinto No município de Rio Piracicaba Tendo em vista a existência De problemas técnicos e estruturais Nessa escola Considerando-se as notificações Do Corpo de Bombeiros Militar Sobre a segurança de sua estrutura E o laudo da defesa civil Que interditou parcialmente a escola Bem como o iminente retorno Da rede estadual Às atividades de ensino presenciais Requerimento 8.977 de 2021 De autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Requer que seja encaminhado A Secretaria Municipal de Educação De Belo Horizonte Pedido de Informações Acerca do planejamento De ações com a apresentação Do respectivo cronograma Para atender as demandas De inclusão digital Que se tornou ainda mais urgente Devido ao isolamento social Decorrente da pandemia De Covid-19 Requerimento 9.091 de 2021 Em turno único De autoria da Comissão De Administração Pública Requer que seja encaminhado A Secretaria de Estado da Educação A Secretaria de Estado de Governo E a Reitoria da Universidade do Estado De Minas Gerais UENG Pedido de providências Para a implantação do campus da UENG Na cidade de Araguari Em votação Os requerimentos Às deputadas E os deputados que discordam Por favor Manifestem-se ao microfone Não houve manifestação Em contrário Os requerimentos Estão aprovados Sobre a mesa Aparecer de redação final Do projeto de lei 1.107 de 2019 É de que mesmo Esse projeto? Peraí só que eu lembro 1.108 de nove É o projeto de lei De autoria do deputado Zé Reis Que dá denominação A escola estadual Situada no povoado de Candeal No município de Cônigo Marinho Já foi apreciado E votado aqui na comissão Está na fase de redação final Em discussão Parecer Encerra-se a discussão Em votação Parecer As deputadas E os deputados Que discordam Por favor Manifestem-se ao microfone Não houve manifestação Em contrário O parecer está aprovado Passa-se a terceira fase Da ordem do dia Que compreende O recebimento A discussão E a votação De proposição Da comissão Requerimento Ao microfone Não havendo Manifestação Em contrário O requerimento Está aprovado Passa a presidência Dos trabalhos Para o deputado Betão Para votação De requerimentos De minha autoria Desculpe Desculpe Aqui Muito bem Vou fazer a leitura Em bloco Depois Se houver algum problema Só solicitar A gente Coloca em voto Separado Então da deputada Requerimento De comissão Número 9.927 2021 Da deputada Beatriz Serqueira Seja realizada Visita A escola estadual Desembargador Rodrigues Campos Rodrigues Campos No município De Belo Horizonte Para escutar A comunidade Escolar Seu processo De fusão Com a escola Estadual Alberto Del Pino A deputada Beatriz Serqueira Que seja realizada A audiência pública Para discutir A situação Da escola Estadual Maestro Vila-Lobos Localizada Em Belo Horizonte Considerando As exonerações Da direção E vice-direções Da referida Unidade Escolar Também da deputada Beatriz Serqueira Que seja realizada A audiência pública Para debater O plano de ação Global Da década Internacional Das línguas Indígenas Idilo 2022 2032 Conforme Pedido Feito Pela comunidade Indígena Da aldeia Indígena Caturamã Das etnias Pataxó E Pataxó Ram 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 Acho que é isso Em São Joaquim de Bicas Durante visita Técnica Realizada em 20 de agosto 2021 Por esta Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Da deputada Multiprofissionais Da Educação Básica Quais sejam Primeiro Quais os prazos Para que a Secretaria De Estado Da Educação Faça a implementação Da Lei Federal Número 13.935 De 11 de dezembro De 2019 Que dispõe sobre a prestação De serviço de psicologia De serviço social Nas redes públicas De educação básica Dois Qual a previsão Para a realização De concurso público Para o provimento De cargos Para áreas De psicologia E serviço social Em atendimento A Lei Federal Número 13.935 De 11 de dezembro De 2019 Terceiro Se a Secretaria De Estado De Educação Tem feito reuniões Com o Conselho Regional De Serviço Social De Minas Gerais Conselho Regional De Psicologia De Minas Gerais Sindicatos Psicólogos De Minas Gerais E SINJUT De Minas Gerais Para discussão E debate Convisto A implementação Da Lei Federal Número 13.935 De 11 de dezembro De 2019 A deputada Beatriz Serqueira Que esteja formulado Requerimento Que esteja formulado Um voto De congratulações Com a Escola Estadual Doutora Arlindo Silveira Filho Pela realização Do projeto O Legado Que visa a melhoria Do espaço escolar A valorização do brincar Criação de novos canais De comunicação Através da melhoria Da infraestrutura escolar Por meio de construção Otimização Do espaço escolar Pinturas no pátio E no muro Com vistas A melhorar O ambiente escolar E consequentemente A qualidade de ensino A deputada Beatriz Serqueira Requerimento Que seja encaminhada A Secretaria De Estado De Educação Pedido de providências Para que sejam fornecidos Todos os equipamentos De proteção individual Necessários De acordo Com as exigências De protocolo De proteção Código da Globo Dezenove Aos profissionais Da Escola Estadual José Gonçalves De Melo Localizado em Itaúna Minas Gerais Deputada Beatriz Serqueira Requerimento Que seja realizada Visita A Escola Estadual Maestro Vila Lobos No município Belo Horizonte Para a escuta Da comunidade escolar Diante da exoneração Da direção Da escola Requerimento Que seja encaminhada A Secretaria De Estado De Educação Pedido de providências Para que não ocorra O fechamento Da escola estadual Olíde Alemo de Oliveira Localizada em Chapada Do Norte Com a consequente Manutenção Da oferta De matrículas Sem qualquer redução De turmas Ou turnos Para o ano letivo De 2022 Tendo a importância Da referida unidade escolar Para atendimento Da comunidade escolar Da região Deputado Beto de Serqueira Seja encaminhada A Secretaria De Estado De Educação Pedido de providências Para que sejam Fornecidos Máscaras de proteção Nos padrões N95 PFF2 A todas e todos Os profissionais Da educação E alunos Da rede pública De ensino Visto que Tais máscaras Conferem maior proteção Contra a transmissão Do vírus Da Covid-19 Da deputado Beto de Serqueira Que seja encaminhada A Secretaria Da Conceição Localizada em Pedro Leopoldo Requerimento Da deputada Beto de Serqueira Que seja realizada A audiência pública Para debater os impactos Do fechamento Da escola estadual Lídia Lemos de Oliveira Localizada em Chapado Norte Tendo em vista A importância Da referida unidade escolar Para atendimento A comunidade escolar Deputado Beto de Serqueira Seja formulado Voto de congratulações Com Nízia Trindade Lima Presidenta da Fundação Oswaldo Cruz Pela sua atuação No mundo da ciência Pesquisa e ensino Ensino e desenvolvimento Tecnológico Em particular No enfrentamento Da pandemia Da pandemia Da Covid-19 Com reconhecimento Internacional Inclusive receber A mais alta Condecoração francesa Que é o grau De cavaleiro Da ordem nacional Da legião de honra Que é concedida Pelo chefe de estado A personalidades Que se destacam Por suas atividades No cenário Global E requer ainda Que seja dada Ciência Dessa manifestação A Nízia Trindade Lima Deputado Beto de Serqueira A requerimento Que seja realizada A audiência pública Para debater A situação Das escolas municipais De Betim Que tiveram As direções eleitas Pela comunição escolar Exoneradas O requerimento Que seja realizado A audiência pública Para debater As denúncias Recebidas Dos profissionais De educação Quanto a ocorrência De supostas práticas De assédio moral Na escola estadual Imaculada Conceição Situada em Pedro Leopoldo Também da deputada Beto de Serqueira Seja formulado Voto de congratulações Com a psicóloga Carla Anunciata Presidente do Conselho Municipal De Saúde De Belo Horizonte Pela sua valorosa Importante história Da atuação Em defesa da ciência Pesquisa e tecnologia Na área da saúde pública Em especial No enfrentamento Da pandemia Da Covid Recar ainda Que seja dada Ciência Dessa manifestação A mesma Também Voto de congratulações Com o médico Infectologista Carlos Ernesto Ferreira Starling Pela sua valorosa Importante história De atuação Nas áreas De ciência Pesquisa Tecnologia E inovação Especial No enfrentamento Da pandemia Da Covid 19 Também da deputada Beatriz Serqueira Que seja formulado Voto de congratulações Com o médico Infectologista E professor Do departamento Clínica Médica Da Faculdade de Medicina Da UFMG O Nair Tupinamás Pela sua valorosa Importante história De atuação Nas áreas Da ciência Pesquisa Tecnologia E inovação Em especial No enfrentamento Da pandemia Da Covid 19 Também Voto de congratulações Com o médico Epidemiologista Romulo Paz de Souza Pela sua valorosa Importante história De atuação Nas áreas Da ciência Pesquisa Tecnologia E inovação Em especial No enfrentamento Da pesquisa Da Covid 19 Também Voto de congratulações Com o médico Infectologista Estevam Urbano Silva Pela sua valorosa Importante história De atuação Nas áreas Da ciência Pesquisa Tecnologia E inovação Em especial No enfrentamento Da pandemia Da Covid 19 Agora Requerimentos Da deputada Beatriz Serqueira Do deputado Professor Clayton Requer que seja Encaminhada Secretaria de Estado De educação Pedido De providências Para que seja Mantida A oferta Regulada As matrículas Nos anos Finais Do ensino Fundamental De sexta A nono ano Na escola Estadual Do Carmo Localizada Em nova União Também Dos deputados Deputada Beatriz Serqueira E professor Clayton Seja realizada A audiência Pública Para debater As razões Da exoneração Do superintendente Regional De ensino De Varginha Do senhor Tiago De Oliveira Cias Corrida Em 13 De agosto De 2021 Da deputada Beatriz Serqueira Do deputado Professor Clayton Seja realizada Visita A escola Estadual Do Carmo No município De nova União Para processo De escuta Da comunidade Escolar Diante da ameaça Da retirada De oferta De matrícula Dos anos Finais Do ensino Fundamental Do sexto Ao nono ano Lido todos Os requerimentos Em discussão Os requerimentos Não havendo discussão Em votação Os deputados Deputadas Sejam contrários A algum tipo De requerimento Por favor Se manifestem Aprovado Todos os requerimentos Devolvo a palavra Presidente da comissão Deputada Beto Obrigada Deputado Passo a presidência Dos trabalhos Para a deputada Laura Serrano Para a votação De requerimento De minha autoria Do deputado Betão E do deputado Professor Cleiton Requerimento De comissão Número 10.095 De 2021 A deputada E os deputados Que se subscrevem Requerem a vossa excelência Nos termos Do artigo 103.3 A Do regimento interno Seja encaminhada A governadoria Do estado E a secretaria Do estado De educação Pedido de providências Para que tornem Nulas As exonerações Do diretor Tiago Luiz Ferreira Miranda E das vice-diretoras Carolina Paulino Alcântara E Bruna Monteira Da Fonseca Da escola estadual Maestro Vila Lobos Em Belo Horizonte Visto que tais profissionais Têm exercido relevante Gestão junto à escola E em respeito Ao princípio constitucional Da gestão democrática De ensino Posto que foram eleitos Pela comunidade escolar De autoria Da deputada Beatriz Serqueira E do deputado Betão E do deputado Professor Cleiton Em votação Requerimento As deputadas Os deputados Que discordam Por favor Se manifestar Eu discordo Do requerimento Voto contrário Aprovado O requerimento Devolvo a presidência A deputada Beatriz Serqueira Sobre a mesa Relatório de visita Realizada por esta comissão Em 21 de maio De 2021 Atendendo ao requerimento 8.454 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Comissão de educação Ciência e tecnologia Visitou o centro De tecnologias De vacina Com o objetivo De acompanhar O trabalho Da universidade federal De minas gerais No desenvolvimento De novas tecnologias Ligadas A produção De kits De diagnósticos E vacinas Contra doenças Humanas E veterinárias Principalmente No que diz respeito Ao processo De evolução Da vacina Contra a covid-19 Durante a visita A comissão Decidiu visitar Também a reitoria Da UFMG Participaram Da visita Deputada Beatriz Serqueira Presidenta da comissão Os deputados Bartô e Coronel Henrique Também estiveram Presentes O deputado federal Rogério Correia A ex-vereadora Neila Batista E o vice-diretor Do setor de pesquisa Inovação E referência Da Fiocruz Minas Instituto René Rachu Carlos Eduardo Causavara A visita foi acompanhada Pelo coordenador Do CT Vacinas Ricardo Grazinelli E pela vice-coordenadora Do CT Vacinas Santuza Teixeira E pelo membro Do conselho científico Do CT Vacinas Flávio Guimarães Visitaram a reitoria Da UFMG Deputada Beatriz Serqueira Deputado Coronel Henrique E foram recebidos Pela reitora Sandra Goulart Almeida O CT Vacinas É um centro De pesquisas Em biotecnologia Resultado de parceria Entre a Universidade Federal De Minas Gerais E o Instituto René Rachu Da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz Minas E o Parque Tecnológico De Belo Horizonte BHTEC O CT Vacinas É voltado Para o desenvolvimento De vacinas Imunobiológicos E testes diagnósticos Para doenças humanas E veterinárias E sua equipe É composta Por pesquisadores Ligados A UFMG E a Fiocruz Minas No início da visita A deputada Beatriz Serqueira Esclareceu Que a sua iniciativa Integra Uma agenda positiva Da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Cujo propósito É conhecer e divulgar O trabalho De pesquisa E produção de conhecimento Por instituições Do Estado Os deputados E a deputada Se reuniram Com o coordenador O vice-coordenador E o membro Do conselho científico Do CT Vacinas Para que apresentassem O centro de tecnologia E os trabalhos Por ele desenvolvidos Segundo o coordenador O campo de atuação Do CT Vacinas Inclui a geração E transferência Desculpa De tecnologias De tecnologias Para doenças Humanas E ocupa E ocupa uma área De 350 metros quadrados Com estrutura completa Para cultivo celular Cultura de bactérias Purificação E análise De proteínas Recombinantes E manipulação E análise De DNA E RNA O centro de tecnologia Conta com Laboratório De monoquímica Sala de química De proteína Laboratório De proteínas Recombinantes Sala de preparo Sala de lavagem O coordenador Do CT Vacinas Apresentou Os parlamentares Alguns dos trabalhos Que já foram finalizados Pelo centro de tecnologia Como o kit Elisa E testes rápidos Para leishmaniose Visceral humana Leishmaniose Visceral canina Malária Hepatite B Chucunha Covid-19 Além de testes NAT Para leishmaniose Visceral humana E Covid-19 Outro trabalho De destaque Do CT Vacinas É a Leish-Tech Vacina Recombinante Para prevenção De leishmaniose Visceral canina A Leish-Tech Movimenta O mercado Em cerca de 100 milhões De reais anuais Gerando cerca de 30 milhões Anuais Em impostos Em relação A Covid-19 O coordenador Do centro De tecnologia Espera que tenha Uma solução Vacinal Para a doença Em 2022 Atualmente Os pesquisadores Estão trabalhando Na produção Do lote piloto Para ensaio clínico Da vacina Com previsão De término Em junho E a expectativa É que os estudos Da fase 1 e 2 Em humanos Se iniciem em dezembro Os testes da vacina Contra Covid-19 Desenvolvidos em animais Têm apresentado Resultados animadores Constatou-se Eficiência Em estimular O sistema imunológico Com a indução De níveis altos De anticorpos E a resposta E a resposta Dos linfócitos T Há ainda A possibilidade De que a vacina Seja bivalente O que permite Que sejam usadas Doses conjugadas Contra influenza E Covid-19 O CT Vacinas Tem procurado Tem buscado Mudanças estruturais Para ampliar E acelerar Sua atuação Na produção De vacinas O coordenador Ressaltou Que o país Gasta anualmente Bilhões de reais Com transferência De tecnologia Para a produção De vacinas E que é fundamental Pensar em investimentos A médio e longo prazos Para haver autonomia Em todas as etapas De produção Das vacinas Sem que se dependa De importações De ingredientes Farmacêuticos Ativo E FA Que garantiria A soberania nacional No combate A epidemias E pandemias A transformação Dos CT Vacinas Em Instituto Nacional De Tecnologia Da vacina Também seria estratégico Para Minas Gerais E poderia contribuir Para mudar O panorama Da biotecnologia No país Pois seria O primeiro instituto Fora do eixo Rio e São Paulo Durante a visita Em atendimento Ao requerimento 7.826 Originário Da Comissão de Educação De autoria Da deputada Beatriz Serqueira Foi entregue Aos pesquisadores O CT Vacinas Voto de congratulações Por suas contribuições Ao Estado Na pesquisa E desenvolvimento De novas tecnologias Para a produção De kit de diagnóstico E vacinas Contra doenças Humanas E veterinárias Notadamente As recentes Pesquisas Para o desenvolvimento Da vacina brasileira Contra Covid-19 Por fim Os deputados Foram reitoria Da UFMG A reitora Da universidade Agradeceu A visita E o voto De congratulações Ao CT Vacinas Ressaltando Sua importância Para a universidade Para o Estado E para toda a sociedade Conclusão Para a pesquisa Científica Que certamente Projetará Minas Gerais Como centro De excelência De produção De vacinas No Brasil Além disso Os deputados Se dispuseram A apoiar O CT Vacinas Na busca Por financiamento Por sua ampliação E continuidade De pesquisas Contra a Covid-19 Sala das Comissões 2 de maio De 2021 A presidência Nos termos Do artigo 297B Do regimento interno Considera O relatório Aprovado E solicita A sua publicação Relatório de visita A aldeia indígena Caturamã Município de São Joaquim de Bicas Atendendo ao requerimento 9.917 De autoria Da deputada Beatriz Serqueira A Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Visitou Em 20 de agosto De 2021 A aldeia indígena Caturama No município De São Joaquim de Bicas Com o objetivo De verificar A situação Das crianças E jovens Que moram na aldeia E que se encontram Sem atendimento escolar A despeito Do que determina A Constituição Federal Que assegura A educação Como direito de todos E dever do Estado E as comunidades indígenas A garantia De processos próprios De aprendizagem E utilização De suas línguas maternas Participou Da visita A deputada Beatriz Serqueira Presidenta da Comissão De Educação Ciência e Tecnologia E a acompanharam Cátia Liliane Alves Canguçu Diretora da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B Helena Cristina dos Santos Supervisora Da SRE Metropolitana B Ango O Pataxó Cacique da aldeia Indígena Caturama Tayuatari Pataxó Vice-cacique Da aldeia Caturana Anari Pataxó Analista de educação Da assessoria técnica Independente Instituto Nenuca De Desenvolvimento Sustentável Alessandra Vilaça Advogada Da Associação Indígena Rosimeire Pereira Assessoria Técnica Independente E Valdir Franco Colaborador Da aldeia Diversos indígenas Da comunidade Também acompanharam A visita Localizada no bairro Vale do Sol Em São Joaquim de Bicas Na região metropolitana De Belo Horizonte A aldeia Ocupa A área Pertencente A chamada Mata do Japonês Reserva particular Do patrimônio natural Instituída no final Dos anos 90 Pela Associação Mineira De Cultura Nipo-Brasileira Com o objetivo De preservar A fauna E a flora nativas A comunidade aldeada Deu início Por meio de doações E parcerias A construção De edificação Para abrigar A futura escola Indígena da aldeia Inspirada Em padrões Arquitetônicos Tradicionalmente Adotados pelos pataxós Os participantes Da visita Ocuparam em roda Um grande espaço Aberto Ao lado da obra Iniciada Para receber A futura escola Indígena E se revezaram Nas manifestações Orais Respeitando o necessário Distanciamento Entre eles E o uso Das páscaras Deputada Beatriz Serqueira Abriu os trabalhos Esclarecendo aos participantes Que a visita Se insere Na categoria Das ações Fiscalizatórias Do poder legislativo No exercício De sua autonomia Institucional E que a finalidade Do encontro Seria conhecer A situação Dos estudantes Indígenas Privados Do acesso A educação Verificar Os impedimentos Ao funcionamento Da escola Indígena Obter os consensos Possíveis E chegar A soluções Para o imediato Atendimento Dos alunos A situação Da educação Escolar Na aldeia E perspectiva De atendimento Aos estudantes Indígenas Além dos diversos Problemas Identificados E encaminhados Pela comissão De direitos humanos Assembleia Legislativa Reiterados Pelas lideranças Presentes Na visita Da comissão De educação Ciência Tecnologia Destaca-se A ausência Do poder público No atendimento Educacional Aos estudantes A comunidade Local Cumpre Ressaltar É constituída Por cerca De 222 Pessoas Ao todo Com 23 Crianças E jovens Em idade Escolar Não obstante A recente Chegada Da comunidade Local O problema Do acesso A educação Persiste Desde o crime Da Vale Em Brumadinho Os alunos Estão sem estudar Há três anos Conforme denuncia A cacica Angorru O que prejudica Todo o futuro Coletivo Mesmo com tantos Obstáculos Impactando a qualidade De vida E a segurança Da comunidade A formação Dos jovens É tão importante Para os pataxós Que as lideranças Presentes Reafirmaram Que a abertura Da escola É tão Ou mais urgente Que o acesso A água Um bem sagrado Por representar Simbolicamente O criador As lideranças Chegaram a procurar As autoridades Educacionais De São Joaquim De Bicas Para discutir O acesso Das crianças E jovens A escola O município Afirmou Que só poderia Ofertar Educação infantil E que em razão Da falta De recursos As demais Etapas Seriam atendidas Em escolas Comum Situação Com a qual As famílias Não concordaram Exigindo a oferta Da modalidade Educação indígena Como assegurado Pela Constituição Pelas normas De educação Por isso Por isso a comunidade Se antecipou Ao poder público Na construção Da sede Da escola A edificação Contém Um espaço Único Cuja cobertura É de Piaçava Conforme a tradição Indígena São vários Ainda Acréscimos Para permitir O atendimento As diferentes Faixas etárias E etapas Do ensino Além do Refeitório E sanitários O único Mobiliário Disponível No momento Da visita São as carteiras Para os alunos De acordo Com a diretora Da superintendência Regional De ensino Metropolitana B. Cátia Liliane Cangussu E a supervisora Helena Cristina Santos Presentes no encontro E conforme Visita da inspeção Escolar Da referida SRE Ocorrida Pouco antes Há algumas etapas A serem vencidas Para que se Reestabeleça O atendimento Das crianças E jovens Indígenas De forma Adequada E especializada Em primeiro lugar Será preciso Vincular a escola Da aldeia A uma escola Já existente Na região Para que se possa Dar início Aos processos Burocráticos Necessários A institucionalização Da futura unidade De ensino Autônoma A escola Da aldeia Será constituída Inicialmente Como uma unidade Em segundo endereço Da escola Principal Poderia assumir Os trâmites Exigidos Pela legislação Bem como Receber os recursos E fazer o dispêndio Para a implantação Da escola Enquanto esses processos São iniciados A rede de escolas SRE Seria mobilizada Para a doação De equipamentos Mobiliários E materiais De consumo Para o início Das aulas Possível De viabilizar Em cerca De 15 dias As demandas Identificadas Pela comunidade Em relação Ao funcionamento Da escola Deverão ser Encaminhadas A SRE De acordo Com as servidoras Da área Da educação Seria possível Estabelecer Como meta A segunda semana De setembro Para o início Das aulas Nesse modelo Provisório Conforme a titular Da SRE Idealmente A escola Da aldeia Seria vinculada A escola estadual Nossa senhora Da paz Que já tem Experiência Com escola Indígena E segundo Endereço No entanto Essa escola Precisaria Obter autorização Para a oferta Da educação Infantil Que ainda Não detém Outra opção Seria vincular A escola Da aldeia A escola Estadual Professora Geral De Eugênia Também Localizada Na região No que se Refere Aos professores Indígenas A comunidade Já encontrou O pessoal Habilitado Disposto A assumir As turmas De acordo Com a diretora Da superintendência Os procedimentos De contratação De professores Indígenas Indicados Pela comunidade Aquisição De mobilidade E licitação Para os acréscimos Construtivos Na edificação Teriam início Sobre a gestão Da escola De referência Essa escola Também seria Responsável Pela matrícula E documentação Dos alunos Que deverá Ser buscada Em seus locais De origem Também a prestação De serviços Essenciais Água, luz, internet Esgoto Para o funcionamento Da unidade indígena E o fornecimento De alimentação Escolar Será viabilizada Pela escola Que receber o vínculo Para estipular O cardápio adequado A cultura alimentar Da comunidade Haverá visita Da nutricionista Da SRE A aldeia De acordo Com a secretária De estado Da educação No caso Das ações Que demandam Novos investimentos O órgão central Deverá destinar Recursos Para a SRE Que determinará O engenheiro Responsável Pelas escolas Que ouça A comunidade E avalie Os projetos Das edificações Tradicionais Da nação Pataxó Para futuras Execuções A diretora Da SRE Também esclareceu Que pode ser adicionada Ao processo solicitatório Cláusula de contratação De mão de obra indígena Especializada Nesse tipo De construção Tradicional Em resumo Ficou estabelecido Que o início Das aulas Será viabilizado Em caráter provisório Sob o vínculo A outra unidade De ensino A partir da segunda Semana de setembro Também se constatou Que os demais procedimentos E estudos técnicos Exigirão Pelo menos Trinta dias A partir da definição Do vínculo E do relatório Da inspeção escolar Para serem realizados E ainda Que a licitação E contratação Da empresa Para efetivação Das obras Propriamente ditas Da nova escola Levarão No mínimo Seis meses A comissão De educação Ciência e tecnologia Concluiu Que a finalidade Da visita Foi plenamente Cumprida Constataram-se Violações Persistentes Aos direitos Dos indígenas Com destaque Para as omissões Da vale No processo De acolhimento E resolução Das demandas Da comunidade Atingida Pelo crime Do rompimento Da barragem Da mina Córrego do Feixal Verificou-se também A situação De insegurança Da comunidade Diante de conflitos Fundiários locais E a precariedade Da ausência Do acesso Aos serviços Públicos Essenciais Como água Luz Atendimento A saúde Assistência Social Segurança Pública Ficou claro Ainda Que estabelecer A aldeia Indígena Na região Com apoio Dos órgãos Públicos Competentes Terá impacto Positivo Em especial No que se refere A preservação Do meio ambiente E constituição Da fauna E flora Nativas Por fim O evento Possibilitou O diálogo Entre o poder Público E as lideranças Indígenas Bem como Serviu Para esclarecer Quais etapas Devem ser Cumpridas Para o atendimento Adequado Dos alunos Indígenas Da aldeia Pelo sistema Estadual De ensino Os requerimentos Oriundos Dessa visita Nós apresentaremos Na próxima Reunião Da comissão Para avaliação E deliberação Dos deputados E das deputadas A presidência Nos termos Do artigo 297B Do regimento Interno Considera o relatório Aprovado E solicita A sua publicação Passa-se A primeira fase Da terceira parte Da reunião Que compreende A audiência Pública A presidência Passa a presidência Dos trabalhos Para a deputada Laura Serrano E suspende Os trabalhos Por alguns minutos Para a recomposição Aqui da Mesa de trabalhos Lembrando que Essa audiência É um requerimento Aprovado Do deputado Barton E portanto Vou suspender Os trabalhos Para a recomposição Da mesa E dar continuidade Em reunião Em reunião Posterior Da comissão A presidência Relevante A gente já vê Que está sendo Adiantado Da hora No máximo Dez minutos O senhor O senhor Está contando Aqui Então conto Com a compreensão De vocês Também E irei passar A palavra Primeiro Para A Ana Maria Camargo Que é do Instituto Livre Para escolher Presidente do Instituto Livre Para escolher Seja muito Muito bem-vinda Ana Maria E logo após A senhora Passarei para O pessoal Da Secretaria De Educação Fique à vontade Ana Maria Para falar Bom Bom dia A todos Eu quero agradecer Pelo convite Do gabinete Para o deputado Barton Para participar Dessa audiência É um prazer Para mim Poder colaborar Com o debate A minha fala Vai ser Obviamente Sobre alternativas Educacionais Mas eu espero Tocar mais Profundamente Aqueles que tem Como valores A ciência E a ética Bem Uma das maneiras Que a ciência Pode nos ajudar Na construção De uma educação De melhor qualidade E equidade É na provisão De evidências Que guiem caminhos Que mostrem Que vem dando certo E o que precisa Ser mudado E lamentavelmente O que essas evidências Têm mostrado É que o estado Da educação básica No Brasil É absolutamente Lastimável Os avanços Que tivemos Nos últimos 20 anos De universalização No acesso à escola Por exemplo Foram insignificantes Diante do que gastamos E pífios Diante do que Precisamos atingir Em termos de Qualidade E equidade Quando a gente Lembra Que o Brasil Investiu Em 2017 6,3 Do seu PIB Anual Em educação Logo vem O argumento De que O valor absoluto Por aluno Na educação básica Brasileira Ainda é bem inferior Ao de países Desenvolvidos Da OCDE Sim É verdade No entanto É preciso destacar Duas questões Primeira Por que Ao invés De nos comparar A países Ricos Da OCDE Não nos comparamos Com o nosso vizinho O Chile Em 2016 O Chile Gastou A mais do que O Brasil Menos de mil dólares Por ano Por aluno Do ensino médio No entanto A diferença Entre o desempenho Dos brasileiros E dos chilenos No PISA 2018 Foi muito significativa Os estudantes Do ensino médio Chilenos Ficaram À nossa frente 11 posições Em matemática 14 em leitura E 21 em ciências Detalhe O fato De os chilenos Terem um sistema De vouchers Que faz com que Escolas públicas E privadas Concorram Pelos alunos Não é uma coincidência E ao contrário Do que alegam Os críticos Desinformados O melhor desempenho Chileno Não se dá Às custas De segregação A análise Da OCDE Pós-PISA 2018 Mostra que A cada edição Do PISA Vem caindo A diferença De desempenho Entre os estudantes Pobres e ricos Do Chile Ao contrário Da nossa Que só aumenta Segunda Questão Relativa A comparação Com o que Gastam Os países Ricos Precisamos Ter em mente Que o PIB Do Brasil É baixo Porque o Brasil Escolheu Ser pobre Os países Da OCDE Esses que tem Alto desempenho Educacional São justamente Aqueles que optaram Por construir Uma economia De mercado São países Existem no topo Do ranking De liberdade De liberdade Econômica Enquanto Que o Brasil Permanece Na rabeira Devido A decisões Escolhas Dos seus governos Enfim Infelizmente Para os políticos Os burocratas Os sindicalistas Os sindicalistas Os empresários Adeptos Do capitalismo De compadril Com o Estado Como as grandes editoras De material didático Por exemplo E lamentavelmente Para muitos Que se dizem Defensores Da educação De qualidade Para todos Liberdade Econômica É palavrão Enfim Como os fatos Não corroboram A tese De que o nosso Fracasso educacional Se deve Basicamente Aos poucos recursos Que temos Tem ganhado força Uma outra justificativa A falta de coordenação Entre a União Estados E municípios Segundo esse argumento Precisamos Urgentemente De um sistema Nacional Da educação Sistema este Que infelizmente Para os estudantes Está previsto Da nossa Constituição Federal Embora até hoje Não tenha sido Regulamentado Evidentemente Que os que defendem Esse sistema São exatamente Os mesmos Que resistem A adoção De medidas Liberalizantes Para a economia Que nos ajudariam A sair da pobreza Ora Qualquer um Que conhece A incapacidade Gestora do Estado Brasileiro Seu condão Peculiar Para promover Corrupção E desperdício Sabe Que o que precisamos Não é de mais E sim De menos Estado Além do mais De nada Adiantará Articular bem Algo Intrinsecamente Desfuncional Como o nosso Sistema Educacional Ele não é Desfuncional Porque é Mal articulado É Desfuncional Porque não Existem Incentivos Para que Funcione O que eu Estou falando É que enquanto Pagador de Impostos Brasileiro For obrigado A continuar Comprando O que o Estado Não entrega E ficar tudo Por isso mesmo Pouco Importam Instâncias De negociação Pactuação Colaboração As tais Comissões Bipartites E tripartites Só servirão De palco Para atuação De lobbies Corporativistas O controle Social De que precisamos Não é O de comissões Movidas Por seus próprios Intrínsecos Interesses Mas sim O controle social Exercido Pelo mercado Lembrando Que nós Todos Somos O mercado Que controle Social É esse Escola Onde estudantes Aprendem Bem Permanece E cresce Escola Que não Entrega Resultado Fecha Essencial É prover Atendimento De qualidade Para todos Os estudantes E a maneira Mais eficaz De incluir Os mais vulneráveis É garantir Que essas pessoas Possam acessar Já Uma escola Melhor Usando os recursos Públicos Que já Lhes cabem O sistema Nacional De educação Tal como Está sendo Proposto Vai afastar Ainda mais A possibilidade De que as Escolas Prestem Contas A quem Deveriam Prestar Que são As famílias Dos estudantes Primeiramente E de forma Mais ampla Ao pagador De impostos Que é quem Financia o sistema E o mais grave Vai fortalecer Agentes Que historicamente Só tem trazido Atraso Para o ensino E aí eu me refiro Aos sindicatos Ligados à educação E as entidades Influenciadas Por eles Fortalecidos Esses grupos Que sempre colocaram Seus interesses Corporativos À frente Dos interesses Dos estudantes Dificilmente Dificilmente Conseguiremos Avançar As pautas Que discutimos Hoje aqui Com a liberdade De escolhas Educacionais Através de Vouches E escolas Charter Por exemplo Embora a proposta Teoricamente Seja a de dar Mais fluidez À coordenação Entre União Estados E municípios O que vai acontecer É que o nível Decisório Que realmente Deveria ser Fortalecido Do gestor Escolar Vai ser ainda Mais enfraquecido Aos que acreditam Na ciência Lembro que um dos objetivos Da OCDE Para o PISA É de obter dados Para estudos robustos Que informem A comunidade educacional E ajudem A promover Boas práticas Pois bem Uma das conclusões Da OCDE Pós PISA 2015 Foi a de que O melhor desempenho Em ciências Que foi o foco Do PISA Daquele ano É diretamente Proporcional À autonomia De diretores escolares Ou seja É a descentralização Decisória No nível Da gestão Da escola Somada A prestação De contas E a responsabilização De gestores Pelos resultados Que trazem Melhora No aprendizado Não existem Sistemas Educacionais Bem sucedidos No mundo Sem esses Incentivos Vejam a Estônia Por exemplo Que até 1995 Era pobre Como o Brasil E hoje tem O melhor sistema De educação Da Europa E está entre Os top 5 Da OCDE Só 11 escolas Da Estônia São 11% Das escolas Da Estônia São privadas Mas note Como são geridas As escolas públicas deles São os diretores Que decidem Como alocar o orçamento São os diretores Que contratam E demitem professores São os diretores Também que decidem Sobre os salários Dos professores Existe o mínimo Obrigatório Mas o diretor É livre Para decidir Pagar mais A professores melhores Assim como Na Holanda Na Suécia Na Finlândia Cujo sistema Educacional Os brasileiros Adoram elogiar Na Estônia Não existe isso De o dinheiro É da escola pública O dinheiro É do estudante E é ele E não a escola Que é financiada Na Estônia A família do estudante É livre Para escolher Se ela estiver Insatisfeita E resolver mudar O filho da escola A Para a escola B Sendo a escola B Pública Ou privada O estudante É financiado Pelo Estado Do mesmo jeito E o diretor Da escola A Que perdeu o aluno Que trate De evitar Novas perdas Porque o emprego Dele depende disso E no longo prazo A existência Da sua escola Também Fora da Europa Destaco Iniciativas Muito importantes Nos Estados Unidos Cada vez mais Estados estão Aprovando leis Que permitem Escolha educacional E onde elas Já existem Estão sendo ampliadas Para quem se interessa A evidências científicas O site Edchoice.org Compila estudos rigorosos Sobre os efeitos Sobre os efeitos De programas De escolhas Educacionais Um resuminho Sobre o que já sabemos Sobre as escolas charter Americanas Americanas 23 das 30 melhores Escolas de Nova York São escolas charter Dados de 2019 80% dos alunos Dessas escolas São negros Ou hispânicos Cerca de 2 terços Dos alunos Dessas escolas Se qualificam Para receber almoço Sem pagar Ou pagando com desconto Ou seja São pobres Esses resultados Se repetem No país todo Embora a charter Represente apenas 10% das 24 mil Escolas públicas Do país 3 das 10 melhores Escolas públicas Americanas São escolas charter Assim como 23 das 100 melhores Além disso É importante notar Que As escolas charter Não selecionam alunos Como não há vagas Para todos Os alunos Entram através De sorteios Só em Nova York Há mais de 52 mil Estudantes Na lista de espera Para entrar Em uma escola charter Exatamente porque Não há vagas Para todos Há diversos estudos Que acompanham O desempenho Dos alunos Não sorteados Que acabam indo Para escolas públicas Tradicionais Os estudos Mostram que O desempenho Deles é inferior Ao dos alunos Sorteados Para charter Mostram também Que dificuldades Socioeconômicas Não podem ser usadas Como desculpa Para o fracasso acadêmico Porque Embora tenham sim Um peso Não são causas Determinantes E insuperáveis E essa superação Não está relacionada A mais dinheiro Para escolas Já que as escolas charter Recebem na média 33% Menos recursos Por aluno Do que as escolas Públicas tradicionais A superação Está relacionada Aos incentivos Que eu mencionei antes Só as escolas charter Boas Permanecem As que não entregam Resultados Fecham Programas de vouchers Também estão relacionados A melhor desempenho Acadêmico Menor evasão escolar Mais valores cívicos Menor taxa de gravidez Na adolescência E de criminalidade juvenil Esses efeitos São mais significativos Onde há mais pobreza Há estudos no Chile Na Colômbia Em Barbados E em bairros Pobres americanos Melhor ainda Do que a escola charter E sistema de vouchers Nos Estados Unidos Vem crescendo O que eles chamam Genericamente De poupança educacional Através desse sistema Os pais que optam Por tirar seu filho Da escola espiritual Gerenciam os recursos Destinados à educação Do filho Através de uma conta Poupança No nome da criança Esses recursos Normalmente movimentados Através de um cartão De débito Podem ser poupados De um ano para outro E podem ser usados Em uma variedade De produtos E serviços educacionais Além de mensalidades escolares Por exemplo Os pais podem gastar Em aulas particulares Cursos online Terapia educacional Para crianças Com necessidades especiais Currículos Para homeschooling Etc Ana Maria Por favor Pois não Eu estou com o coração Partido aqui Mas já tem Já passou os seus 10 minutos Então peço assim Só para você ir agilizando Para concluir Por favor Concluir Já estou concluindo Já estou concluindo Ok Claro que isso no Brasil Vai requerer mudanças Na constituição federal E uma boa reforma administrativa Mas se a intenção De fato For melhorar o ensino Ainda que uma boa gestão Seja apenas Parte da solução Do problema Muito complexo É uma parte Indispensável O orçamento público Da educação Deve ser usado Da maneira que sirva melhor Aquele que é objetivo Pelo qual pagamos impostos O estudante É preciso que se entenda Que os recursos da educação Não pertencem À escola pública Pertencem aos estudantes E eu pergunto É ético manter crianças Em fãs de escolas Ineficientes Ou mesmo de escolas Onde professores e alunos São vítimas de violência É ético Obrigar as crianças Mais vulneráveis A esperar pela melhora Do ensino público Quanto tempo Quanto tempo isso vai levar Quantas décadas mais Será que os filhos e netos Dos que defendem Esse monopólio Também estão esperando Obrigada Ana Maria Quero bater palma Aqui de pé Porque Que discurso brilhante Coração partido Tive que interromper Mas Infelizmente A gente tem que dar Ordem aqui Aos trabalhos E a gente não pode Estender muito Mas Ressalto aí Que você colocou Muito bem Claro Que o país Escolhe ser pobre Isso é muito triste Devido Que o comportamento Os tipos de muletas Que a gente se utiliza No nosso dia a dia Tanto por poder público Quanto também Do próprio povo Empresariado De compadrio Como bem disse Isso aí Vem atrapalhar E destaco também A questão de como Você colocou Da maior autonomia Aos diretores Fazer uma questão Mais descentralizada Como isso ajuda E bem como Lembrando que o Brasil Minas Gerais Representa bem o Brasil Mas Brasil e Minas Gerais São muitas Então cada caso Realmente tem Uma forma Separada De ser tratado Especificamente ali Vou passar agora A palavra para A Kelly Silva Que está representando Aqui a Secretaria Do Estado de Educação Ela é assessora E subsecretária De desenvolvimento De educação básica E secretária Do Estado de Educação Logo em seguida Eu passo para Gabriel Mendes De Joyce Fique à vontade Senhora Kelly Bom dia a todos E a todas Agradeço o convite Deputado Se o senhor Se sentir a vontade Em passar a palavra Para os demais convidados Eu fico com muita vontade De falar também no final Porque eu falaria Um pouco do projeto Somar Que todos No Estado Já conhecem Sobre o projeto Trilhas Se o senhor Se sentir a vontade Eu também me sinto Pode ficar à vontade Que a gente faz Toda uma separação Aqui para ter Uma ordem Interessante Então tá Então tá bom Então Bem Eu preparei Aqui um pouquinho Para a gente falar Da experiência Do projeto Somar Que traz Um pouco Dessa perspectiva Da escola Charpe Nós estudamos Um pouco Sobre A escola Charpe Então é uma Iniciativa Da Secretaria De Estado De Educação Em busca Da melhoria Da qualidade De ensino Em todo o Estado É um projeto Piloto Que traz A inovação Tanto em relação Às metodologias De ensino Num processo De gestão Compartilhada Incorporada Às demais Escolas da rede E principalmente Com a perspectiva Na implementação Do novo ensino médio Que é um grande É uma grande Inovação Que a gente tem Para os próximos anos No ensino médio As três escolas Que são piloto Nesse projeto São escolas De ensino médio Então nós temos Que desenvolver Um bom trabalho Para reorganizar O ensino médio Na nossa rede Para garantir O sucesso Desse modelo Proposto em Minas A gente prevê Um monitoramento Já implementamos Aí Já na verdade Fizemos a resolução De monitoramento Desse projeto Então terá todo Um monitoramento Estruturado Para fazer A gestão De todo Esse trabalho Do projeto Somar E aí É uma organização Uma OSC Que trabalhará De forma Compartilhada Com essas escolas Fazendo todo Nossa prioridade Mas a gente Precisa Se inovar Nessa gestão Compartilhada É importante Compreendermos A importância De vivenciarmos Esse compartilhamento De gestão E essa E essa inovação Na nossa rede E aí Depois o que Eu gostaria De também Expor Para vocês É a nossa Grande O nosso Grande sucesso Do projeto Trilhas Que é o investimento Que o Estado Está fazendo Com No pagamento Da bolsa E das mensalidades Aos nossos estudantes Com prioridade Aos estudantes Da rede pública Do ensino médio Na educação Profissional Fazendo um investimento Na rede Privada Em todas As escolas Da rede Privada E também De rede pública A educação Profissional No projeto Trilhas E aí Nós tivemos 75 mil vagas Sendo ofertadas Em todo o Estado Em 110 municípios Com 58 opções De curso E já estamos No processo De matrículas Para toda Para todos Esses estudantes E o mais Interessante Somente 4% Dos estudantes Que serão Atendidos Na verdade 96% Dos estudantes Que estão Sendo atendidos São estudantes Da rede pública De ensino E isso é muito Interessante Para a gente Porque a oportunidade Que está sendo dada É para o estudante Da rede pública O investimento De bolsa O investimento De educação Profissional Que está sendo dado Que é para o estudante Que precisa sim De ter oportunidade De vivenciar A qualidade Da educação Profissional Nas instituições Que ofertam Qualidade De educação Profissional E isso É investir Em qualidade De ensino É muito interessante É muito interessante A gente oportunizar Isso para o nosso Estado Além disso Eles terão Uma contribuição De vale alimentação De transporte Então é qualificar A educação profissional Não deixando De ofertar Na nossa rede estadual As nossas escolas Estaduais Permanecem também Ofertando Curso técnico Mas também A gente qualifica Porque Muitas vezes Somente A estrutura Da nossa rede Ela não é suficiente Para ofertar Essa qualidade De educação Profissional Então nós precisamos Sim De compartilhar A qualidade Desse trabalho Que a rede privada Possui Em laboratório Em expertise Em estrutura De atendimento E o nosso público A nossa população Precisa De ter Essa oportunidade Até mesmo Para ela depois Vivenciar O mundo do trabalho Essa empregabilidade Depois no seu futuro E a gente Melhorar A vida dessas pessoas Então o projeto Trilhas É o nosso Grande sucesso E vamos ver Se a gente consegue Expandir isso Futuramente Era isso Que eu queria Falar um pouquinho Do projeto Somar E do Trilhas Que são as duas Grandes frentes Que nós temos Dessa discussão Muito obrigada Era isso Deputado Eu que agradeço E pode contar Aqui comigo Com a Laura Nessa frente Afim de passar O projeto Somar E dar força Em todos os Sentidos Agora Presencialmente Aqui Gabriel Mendes Do EdJoyce Brasil Logo em seguida Sr. Marco Ricardo Santos Autor do livro Vouchers na Educação Fica à vontade Gabriel Muito bom dia A todos Muito obrigado Deputado Bartô Deputada Laura Fico muito feliz Com o convite E especialmente Com o tema Aqui proposto Já que Nós estamos aqui Com um projeto Que já foi citado Do projeto Somar E nós estamos aqui Querendo falar Sobre liberdade Educacional Eu ouvi Com muita Satisfação As palavras Da minha amiga Ana Maria Camargo A respeito Da eficiência Desses projetos De liberdade Educacional E eu gostaria De falar De alguns De Questões Éticas A respeito Da liberdade Educacional Na declaração Universal Dos direitos Humanos No artigo 26 Nós temos Três premissas A primeira De que toda Pessoa Tem direito A educação E a educação Deve ser gratuita Pelo menos Correspondente Ao ensino Elementar Fundamental Também Que a educação Deve visar A plena expansão Da personalidade Humana E ao reforço Dos direitos Do homem E das liberdades Fundamentais E também Tem um outro Item Que aos pais Pertence A prioridade Do direito De escolher O gênero De educação A dar aos filhos A primeira E a segunda Premissa Eu acredito Que existe Um consenso Mas a terceira Nós temos Aí um problema De vontade Política Mesmo De implementar Isso Visto que Hoje a gente Não tem Os pais Escolhendo O melhor Modelo Para os filhos Não faz O menor Sentido Nós termos Aí poucas Pessoas Dizendo Qual é O modelo Educacional De dezenas De milhões De crianças Que nós temos Aqui no Brasil E políticas Públicas Tem uma Tendência A uniformização E ausência De autonomia E diversidade Tanto administrativa Quanto organizacional Curricular Pedagógica Esse é um problema Muito grave Aqui no Brasil Porque todos Aqui presentes E muitos Que nos assistem Na TV Assembleia Acabam que Não estão Satisfeitos Com o modelo Educacional Que tem Disponível Para os seus filhos Especialmente Aqueles que são Mais pobres E que só tem Acesso As escolas Públicas E como a Ana Maria Disse anteriormente A qualidade Da educação Para os mais Pobres E mais ricos Aumenta Cada vez Mais Esse é um Problema Então a gente Chega No objeto De discussão Dessa audiência Que são As propostas Para acabar Com isso Que são propostas Relacionadas A liberdade Educacional Que são Os vouchers E as charter schools Hoje O Estado É gestor Planejador E fixa Diretrizes No que se refere A questão Da administração Do currículo Das diretrizes Pedagógicas E nós percebemos Que toda a qualidade Da educação Depende Da boa vontade Da competência Dos políticos E burocratas Na verdade Existem maneiras Mais eficientes De discutirmos Educação E de oferecer Educação No caso No caso dos vouchers O governo Ele deixa De ser Esse protagonista E ele vai ser O financiador Da educação Onde Os pais Vão ter Mais liberdade De escolha A partir do momento Em que Ele recebe Um vale Educação E ele vai Escolher Em qual escola O filho Pode estudar Já na charter Que são Basicamente Escolas conveniadas E é importante Usar esse termo Escolas conveniadas Já que é Mais comum Aqui no Brasil O governo Se torna Um fiscalizador Da qualidade Da educação Ao invés De um provedor Da educação E isso é muito importante Porque nós temos Várias organizações Da sociedade civil Que tem O know-how Para Oferecer Essa educação E ter Métodos Administrativos Mais eficientes A gente está falando De inovação E aí Como foi citado Do projeto Somar Nós temos Um projeto Que vai dar Mais autonomia Administrativa A algumas escolas Estaduais E isso é um avanço Ainda muito pequeno Porque infelizmente Nós deveríamos Estar discutindo Também autonomia Pedagógica Curricular E curricular Mais ou menos Como já acontece Nos Estados Unidos E aí que a gente Entra na questão De usar Esse termo Charter Schools Porque é algo mais Comum Nos Estados Unidos Porque o que acontece Nós temos Hoje Aqui no Brasil Escolas conveniadas Elas já existem Só que elas estão Muito focadas Em escolas infantis Escolas de educação especial E o que a gente Quer e o que a gente Precisa É que Essas escolas Conveniadas Também Sejam mais comuns Em escolas de educação Básica E do ensino Regular Mas isso Infelizmente Só acontece Quando existe Uma vontade Do político Da vez E quando a gente Tem aí Pedagogias Alternativas Que são Mais aceitáveis Para algum grupo Político Como é o por exemplo Por exemplo Perdão As escolas Família Agrícola As escolas Família Agrícola Elas adotam A pedagogia Da alternância E existem Movimentos políticos Que apoiam Esse tipo De educação E é ótimo Que nós tenhamos Essa possibilidade Mas nós Podemos ter outras A gente olha Nos Estados Unidos Por exemplo Que nós temos Escolas Que funcionam Mais ou menos Naquilo que Tem o Common Core Que é O currículo Recomendado Mas nós temos Outras possibilidades Como por exemplo Existe As escolas Do programa Conhecimento é Poder Que tem uma abordagem Disciplinadora Mais ou menos Como acontece Nas escolas militares Brasileiras Só que feitas Por civis E nada Impede Que outros Modelos Pedagógicos Aconteçam Aqui no Brasil Também Então Quando a gente Fala De autonomia Não só Administrativa Como pedagógica E curricular Nós estamos Falando De atender A demanda De diversos Pais Que gostariam Que os seus Filhos Tivessem Uma educação Diferente Daquela Que é Determinada Por meia dúzia De burocratas No Ministério Da Educação Para pensarmos Em escolas Diferentes E aí A gente volta Naquilo Que também Já foi dito Pela Ana Maria Que é a questão De demanda Porque muita gente Fala Ah Pode ser Que não dê certo Pode ser Que isso seja Um problema De gestão Não existe Dado melhor Do que A demanda Acontecendo E você vê Foi um dado Que ela deu Lá de Nova York Que 42 mil Pessoas Estão na fila Para entrar Nas escolas Charter De lá E eu acredito Que muitas Dessas escolas Que a gente Está propondo Que tenham Esse caráter Mais autônomo Com certeza Vai melhorar A gestão Das escolas Aqui E Quando a gente Fala Dessa importância Do avanço A gente Gostaria Que não Apenas Três Escolas Como Está sendo Proposto No projeto Somar Lógico Que é um Projeto Piloto Mas a gente Gostaria De ver Entre as 3.600 Escolas Do estado Que cada vez Mais Escolas Tivessem Uma gestão Diferenciada Não 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 importa Se por Uma Organização Da Sociedade Civil Mas como Também Por outros Métodos De gestão Elaborados Inclusive Por associações De professores E de tantas Outras possibilidades Que a gente Tem Justamente Para que A gente Possa Não apenas Discutir A questão Da eficiência Como a questão Ética De dizer Que O que é Mais importante Na questão Da liberdade Educacional É A autonomia Dos pais Na escolha Da educação Dos filhos Isso aí É fundamental Ser discutido Visto que Hoje Nós temos Aí Pouca gente Determinando Como vai ser A educação De dezenas De milhões De crianças E isso Precisa ser mudado Muito obrigado Obrigado a você Gabriel Passa a palavra Aqui para O senhor Marcos Ricardo Santos Autor do livro Voucha para a Educação Logo a paz A senhora Rosana O senhor Marcos Ricardo Seja bem-vindo E fique à vontade Muito bem Boa tarde A todos Cumprimento O deputado Bartô A deputada Laura Todos os demais Deputados E participantes Aqui para discutir Um tema tão importante É como a gente Melhorar a educação Das nossas crianças O meu livro O Voucha na Educação Tem como subtítulo O pobre e o rico Na mesma escola É fruto de uma pesquisa Que eu realizei Com base Na seguinte pergunta De como a gente Pode melhorar a educação Mas sem isso Impactar ainda mais No peso fiscal Do Estado brasileiro Que já chegou Ao seu limite A gente tem como consenso Independentemente De posição política E tudo A gente tem como consenso Que a educação É um fator chave Para o desenvolvimento Mas a gente A gente ainda Não se sabe Quem pode ofertar Quem deve ofertar O ensino Historicamente A gente tem Como natural Hoje Que a escola É pública Gratuita E para todos Mas isso É uma construção Muito recente No mundo E no Brasil Também A maior parte Do tempo Ao longo da história A educação Foi ofertada Por iniciativa privada Pela igreja Por instituições Que são fora do governo E essa construção Que a gente tem hoje Que foi coroada Na Constituição de 88 Obrigatória Na escola Dos 4 a 17 anos Com oferta gratuita Para todas É uma construção Do século XX Então Ela não é Não deve ser tida Como única e natural A gente tem como Indiscutível Os benefícios Da educação Mas e os custos Tem que ser considerado A gente Observou no Brasil Nos últimos anos Um aumento Um expressivo Do investimento Em educação É A partir de 2003 Mais ou menos Assim Em 10 anos Em valores reais O Brasil Triplicou O orçamento Em educação Passou de um patamar De mais ou menos 30 e poucos 30, 40 bilhões Bilhões De reais O orçamento Do Ministério De educação Para mais de 100 bilhões De reais A partir de 2014 Então Foi um Triplicou Em termos reais Só que isso Se reverteu Em qualidade Os dados A partir de um Utilizar Os exames Nacionais O IDEB Como principal Indicador Nacional A gente vê Que em todos Os níveis Em todos Os estados A educação Básica Privada Tem resultados Melhores Do que a educação Pública E o que a gente Vê É que há Também Um conhecimento Difuso Na sociedade De que isso Ocorre Então Sempre que há Uma oportunidade De melhoria Na renda Das famílias Uma das primeiras Ações Que a família Faz Ao subir O nível De renda É Tentar Colocar Seus filhos Na escola Privada O que a gente Observou No boom Econômico Do início Da década Dos anos 2000 2003 2004 2005 Quando o Brasil Teve um dos melhores Desempenhos econômicos Dos últimos anos Foram anos Os únicos Anos Na trajetória Que houve Uma diminuição Das matrículas Na educação Básica Brasileira Que é um Reflexo Direto Da escolha Que as famílias Têm Para Sendo Na melhor Na primeira Oportunidade Colocar Os seus filhos Na escola Privada Eu queria Ressaltar Uma Da fala Da Ana Maria Uma coisa Importante A gente Precisa investir No aluno E não No sistema Isso aí É o mais Importante Dessa discussão Ao meu ver O recurso É do aluno O recurso Não é do sistema Aquele Investimento Que foi triplicado Em termos reais No início Dos anos 2000 Ele praticamente Foi absorvido Pelo sistema São os mesmos Professores Que basicamente Passaram a ganhar mais Isso principalmente Nas universidades O salário Dos professores Aumentam muito Nesse período Então Ele foi Incorporado Ao sistema Pelo sistema Em benefício Do sistema Claro que a gente Sabe que os professores Precisam ganhar mais Mas assim Essa é a prioridade Que o sistema O subtítulo O subtítulo Do meu livro É O pobre e rico Na mesma escola A gente Colocando O pobre e rico Na mesma escola Isso É um caminho Que aos poucos Vai diminuindo A trivagem A diferença Entre os ricos E pobres Não como hoje Que a gente Sempre A educação Na verdade Reforça essa diferença Porque os alunos Mais ricos Estão nas melhores Escolas E assim Que tem continuado E os mais pobres Estão nas escolas Não tão boas Então Isso faz com que A cada geração As diferenças Aumentam Então a gente Precisa trazer Pobres e ricos Para a mesma escola E o vouchers E os charter As escolas charter Também Tem essa possibilidade E há casos Concretos disso No próprio Brasil A gente tem o caso Do ProUni Que ainda que não seja Divulgado como um caso De vouchers E tem várias limitações Mas na verdade É uma maneira De financiar Diretamente o aluno E provou Que com um recurso Que é menos Da metade Do que é Um recurso De aluno De universidade Na escola pública Ele conseguiu Aumentar bastante O número De alunos Com acesso A universidade Gerando equidade A proposta Que eu Defendo com bastante Detalhe No livro É a fazer Como é que a gente Consegue atender Mais gente Com menos recursos O pulo do gato Nessa proposta É que não é necessário Custear integralmente Todo o valor Para todos os alunos Hoje a gente tem Uma separação Muito clara Entre pobres e ricos Sendo que Quem estuda Em escola particular Não tem nenhum Financiamento do Estado Paga integralmente A sua mensalidade Fora os impostos Que já pagam E na escola pública 100% é financiado O aluno não paga nada Então são só dois extremos Que não necessariamente Precisa ser dessa forma A gente faz Uma proposição De escalonamento A gente Por exemplo Pega aqui Uma média São dados de 2014 Que precisam ser atualizados Mas uma média De mensalidade Que era de 500 reais Por mês Na época Então a gente Sugeriria então Colocar aqui 40% das pessoas Mais pobres Que dividiu A renda das famílias Em 5 quintis 5 faixas de 20% Então O mais pobre Tem 40% das famílias Essas receberiam 100% Do valor do voucher E que poderia então Escolher a escola Que a família quisesse A segunda Quintil de renda Corresponde a 28% Das famílias Receberiam 75% Do valor do vouchers O terceiro Quintil poderia receber 50% do valor Do vouchers O quarto Quintil Os seus segundos Mais ricos Poderiam receber 25% Desse incentivo E as famílias Mais ricas Que correspondem A 4% Não receberiam Nada Não precisa Incentivo do Estado Para financiar a educação Como é hoje Então com essa proposta Quando eu chego ao final Já faltam só dois minutos A gente consegue escalonar Atender todo mundo E economizar 33% Em relação Ao mesmo valor Que a gente Hoje já gasta Nas escolas públicas Ou seja Sem gastar um real A mais A gente conseguiria Colocar todo mundo Na escola privada Quer dizer Considerando apenas O tempo Da oferta Se estruturar Não pode ser De uma hora Para outra Tem que ser Uma coisa paulatina Então a gente conseguiria Com o segredo De não precisar Financiar tudo Para todo mundo O tempo todo E isso significa Além de ser Economia Para o Estado E permitir Fazer sim Aumentar Pressionar fiscalmente O Estado Faz com que Essa corresponsabilidade Também estimule As famílias A participar Sempre Isso aí Todo mundo Estuda isso Quando a família Participa da escola Isso aumenta a qualidade Então as famílias Que tem 50, 75% Pagando direto Sozinhas Tem maior Incentivo A A cobrar A cobrar O resultado A Ana Maria Brilhantemente Já falou Toda a importância De cobrar Então para finalizar Eu Ressalto O importante Dizer Hoje A elite Pode escolher Vários aspectos Para os seus Filhos Eles podem escolher A metodologia Que é uma escola Mais Conservadora Um pouco mais liberal Que é uma escola Mais estrita Ou mais livre Waldorf Montessori Tem vários estilos Que a elite Pode escolher Como quer estudar Os seus filhos E as pessoas Mais pobres Não tem essa opção As pessoas Simplesmente Recebem A educação Indústria Assim Padronizada Em série Que como bem Disse o Gabriel Alguns Brocados Em Brasília Definiram Então isso é injusto E a gente não pode Perpetuar isso De nenhuma forma A gente precisa Aproximar Esses dois mundos Da melhor forma possível Financiando Ajudando Ajudando as pessoas Que não tem condições De financiar A escolher A melhor educação Para os seus filhos Que elas Querem isso E as pessoas Têm direito A fazer essa escolha Agradeço a oportunidade Fico à disposição Para a troca E Para a sequência Dos trabalhos Muito obrigado O senhor Marcos Ricardo Autor do livro Voltes para a educação Queria falar também Sobre a questão Do dinheiro Por aluno Que o dinheiro Tem que vir mais Para o aluno E não para o sistema Isso realmente Muita gente questiona A questão de Realmente tem que aumentar O investimento Na educação Como que funciona E a gente vê na prática Eu fiz um levantamento Isso em 2015 2016 Onde a cada um real Voltado para a educação 23 centavos Chegava realmente No fim Na escola Inclusive até em salário De professor Você comentou Sobre salário De professor aqui Eu acho que Sim Pode ter uma política Para realmente Compensar Aqueles professores Que tem Uma preparação Melhor Professores que são Mais técnicos Professores que realmente Tem condições De prestar Um melhor serviço Na educação E aprendizado E de certa forma O Voucher School Faz exatamente isso Porque uma vez Que os pais São livres Para escolher As escolas Que os filhos Vão frequentar Eles vão procurar Aquelas escolas Que tenham Melhor capacidade De ensino Que por sua vez Vai estar Recebendo mais Vouchers Mais financiamento E poderá Estar compensando Mais para que Os professores Apresentem esse resultado De melhor capacidade De ensino Através de professores Mais qualificados E claro Que os professores Mais qualificados Seriam disputados No mercado Recebendo um salário Melhor Por isso A gente defende Tanto aí Antes de passar A palavra Para a senhora Rosana Vou ler aqui A participação De alguns convidados Isso vem O Fabiano Leite De Belo Horizonte Perguntando qual é O custo global Por aluno Na rede estadual Vamos ver se a gente Consegue fazer Esse levantamento Respondendo ainda Nessa audiência César César Todos nomeados Respeitando um salário do SIM infantil, Sindicato de Escolas Particulares de Educação Infantil por Noroeste do Estado do Paraná. E já agradeço aí, senhora Rosana, por estar aqui presente com a gente. A gente sabe que a senhora tem um compromisso e teve que remanejar. Por favor, com a palavra. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar falando de um assunto tão apaixonante como é a educação. Então, agradecemos aqui a oportunidade ao deputado. Damos o nosso boa tarde a todos aí que estão participando e viemos aqui hoje contribuir com um assunto tão importante e com um projeto que está dando certo aqui na cidade de Maringá. Nós somos o SIM infantil, Sindicato das Escolas Particulares de Educação Infantil do Noroeste do Paraná. E aqui em Maringá, desde 2019, nós estamos com um projeto que se chama Primeiros Passos. O projeto Primeiros Passos, ele se dá por meio de edital, edital de credenciamento, onde existem todos os critérios estabelecidos por esse edital. As escolas se inscrevem nesse credenciamento, passam lá por a licitação, por todo o clivo de documentação a ser entregue, tem que ser escolas regulares, em funcionamento, com todas as suas documentações em dia, para que possa fazer parte desse projeto. Uma vez passando por essa licitação, é feita a visita em loco também para comprovação de tudo isso. A Secretaria de Educação, com os seus fiscais, visitam os estabelecimentos para ver se eles estão realmente adequados para o atendimento a esse aluno. E assim, então, passamos a atender. Recebemos os alunos diretamente do município, eles vêm e fazem a matrícula e começam a frequentar as nossas escolas. As escolas, elas atendem com seus próprios projetos políticos pedagógicos, é respeitado isso, é respeitado toda a filosofia da escola, e o aluno recebe as quatro alimentações diárias e também o uniforme, o material escolar, as agendas, as apostilas, o material de higiene que é necessário, as fraldas e o leite. Esse projeto atende crianças de zero a três anos, então, é em sistema de creche. Infelizmente, ele ainda não é um projeto que se estendeu, ele está atendendo agora somente de zero a três anos. É um projeto que atende atualmente duas mil crianças, duas mil famílias, né? Então, a gente costuma falar família, porque realmente é a família que é atendida. O município resolveu o seu problema de vagas, de fila de espera, e as escolas recebem esses alunos, fizeram também investimentos para receber esses alunos também, e os alunos recebem um ensino de qualidade numa escola privada. Então, é um projeto que só vem acrescentar ao município, só vem trazer benefícios a todos, porque a família é atendida, a criança é atendida numa escola mais intimista, com ensino de qualidade, e recebe tudo aquilo que é necessário para a sua educação. O município resolve a sua situação de vagas, que as filas de espera que existem, encaminham esses alunos, e as escolas privadas também recebem os seus clientes, os seus alunos, investem e fazem os seus investimentos. Então, é um projeto que vem dando certo, há bastante, né? Nós já estamos no terceiro ano, já está sendo pensado a continuação disso, a continuidade, acreditamos que isso será realmente, de fato, feito, e é isso que está acontecendo aqui na cidade de Maringá. É um projeto que só vem dando certo para nós aqui. Obrigada. Senhora Rosana, nós que agradecemos aqui a sua contribuição, chamarei agora a diretora da Cidade dos Meninos, Sistema Divina Providência, diretoria, né? Senhor Mário Agostinho Senna e Júnior. E logo em seguida, chamarei o senhor Adriano Brito. Senhor Mário. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou tendo uma aula de educação, que para mim é muito importante, porque, antes de mais nada, agradecimento ao deputado Bartô, a deputada Laura. Eu entendo que se nós continuarmos a fazer as coisas como nós fazemos hoje, nós teremos os resultados que nós temos hoje. não tem uma outra forma diferente. Eu sou representante, eu sou engenheiro, sou executivo de empresas, me dedico a 28 anos em entidades filantrópicas. Hoje eu sou gestor de 23 unidades filantrópicas, das quais nós temos duas unidades de educação de jovens e adolescentes. Uma é o Lar dos Meninos, São Vicente e Paulo, tem 320 alunos. E uma segunda entidade é a Cidade dos Meninos, em Ribeirão das Neves, a região periférica, talvez a mais violenta da Grande Belo Horizonte, onde nós temos em torno de 3 mil alunos. Tanto no ensino fundamental, quanto médio. E em anexo à Cidade dos Meninos, nós temos também a educação infantil, uma escola com mil alunos de 2 a 11 anos. Bom, como é que nós funcionamos? Nós temos um termo de colaboração com a Secretaria do Estado, nas nossas três escolas, uma nas cidades, duas nas Cidades dos Meninos, que é a escola estadual Dr. Reinaldo Martins Marques, a escola estadual Cidades dos Meninos e a escola estadual Lar dos Meninos. Essas escolas, elas ficam dentro de cada um dos dois complexos, Lar dos Meninos e Cidades dos Meninos. E isso faz com que exista uma interação entre a educação formal e a educação que a gente procura dar aos nossos alunos, que é a educação integral. Quando eu falo em educação integral, nós estamos falando da educação moral, nós estamos falando da ética, nós estamos falando da educação esportiva, cultural, artística. Ou seja, os alunos entram via de regra às sete horas da manhã e saem da escola às cinco e meia da tarde, com toda a alimentação, com toda a infraestrutura. E como a gente tem que otimizar os espaços, uma parte dos alunos estuda no regime formal pela manhã e faz o ensino complementar na parte da tarde e vice-versa. A outra metade faz o caminho inverso. E quando a gente fala em educação integral, nós incluímos na nossa grade o reforço e colar. Por quê? Porque é extremamente necessário, hoje, que a gente tenha uma complementariedade das aulas que são dadas nas nossas escolas, dada ao baixíssimo nível com o qual nós recebemos os alunos das instâncias anteriores. Então, soma-se à educação formal o reforço escolar e para aqueles que não precisam do reforço escolar, nós já vamos ofertando a educação esportiva, a educação cultural e artística, respeitando o talento de cada um deles. Bom, só que nós temos um grande problema. Quando eles chegam nas nossas escolas, a princípio, nós deveríamos ensinar. E a gente sente a necessidade enorme de apoiar as famílias no sentido de educar. Pessoal da periferia, pessoal que vivem em situações de extrema pobreza e de extrema violência, eles passam a ter ali nas nossas entidades um momento de paz na sua vida. Então, são famílias desestruturadas, grande maioria delas, e quando chegam na escola, eles sentem mais aliviados. Nós temos três sistemas de ensino. Um sistema que a gente chama Full Integral, onde o aluno chega no domingo à noite, mora na cidade até sexta-feira à tarde, e depois volta para o celular no final de semana. O sistema semi-integral, que ele entra às sete da manhã, às cinco e meia da tarde, e o sistema externo, que a pessoa só vai lá para fazer os cursos profissionalizantes. Esses não fazem parte da rede estadual de ensino. Muito bem. Quais são os pontos que a gente deve dar atenção, que eu acho que faz parte desse escopo? Nós vemos ali um enorme esforço dos nossos professores em ensinar os alunos, mas nem sempre as ferramentas que eles dispõem são as melhores possíveis. Não só as ferramentas educacionais, tecnológicas, mas também as de conteúdo. A questão de grade curricular. O primeiro passo do nosso ensino é ensinar os nossos alunos a aprender. Eles não sabem aprender. Eles vêm dentro de uma rotina de inputs de informação, jogam essa informação independente se o aluno tem capacidade de absorver ou não. Então, a gente procura dar uma capacidade, dar uma habilidade em aprender. Como é que aprender? Como fazer o estudo? Um outro ponto, também, são as questões de transferência de responsabilidade. Um dos receios que a gente tem e que é comum também nos outros países é um sistema no qual o governo ou seus agentes, as três esferas, transferam para as entidades ou para as escolas a responsabilidade sem dar às escolas uma condição de preparo para receber esses alunos. Então, eu falo o seguinte, não é só responsabilidade do poder público transferir os alunos. É preciso que haja uma redefinição das bases educacionais para que sejam conduzidas as ações que levem a uma mudança de postura educacional. Um outro ponto, também, me chama muita atenção, é quais são os critérios para os quais os pais podem escolher uma escola para os filhos. Eles estão em condição de fazer essa escolha? Eu digo isso porque, nas nossas unidades, a escolha é feita pela localização geográfica. Os nossos alunos têm que estar perto da escola, porque o custo de transporte é muito elevado ou porque o aluno não quer, o pai não quer que ele fique num ambiente onde a família está instalada na sua região geográfica, na periferia. Ou seja, nós temos alguns outros aspectos que podem dificultar apenas a gestão financeira ou a definição de qual é a escola por parte dos pais. Então, esse é um aspecto que a gente tem que pensar muito para que não haja uma transferência de responsabilidade para a escola que ela não esteja preparada. Um outro ponto também que é importante é que nós estamos, nas nossas escolas, nós estamos tendo uma surpresa muito agradável. A gente leva empresários para visitar porque parte do custeio das escolas da nossa formação, uma parte vem do termo de colaboração com a Secretaria de Educação, a outra vem através de doações recorrentes de apadreamento de alunos. E quando a gente leva empresários, quando eles levam às vezes seus próprios filhos, o próprio filho pergunta para o pai, pai, posso estudar aqui? Isso significa para nós uma inversão. Olha, uma escola que trabalha com um recurso minguado está fazendo a diferença a ponto de filhos de empresários quererem estudar lá e nós não podemos aceitar porque é uma entidade filantrópica voltada para atendimento a pessoas carentes. Então, tudo depende da postura de gestão, tudo, por exemplo, o amor que se coloque na educação dos alunos e a percepção de que o aluno ali é uma pedra que precisa ser lapidada, entregue para a sociedade de uma forma cidadã. Isso eu acredito que possa ser feito, mas vai tomar muito tempo, nós vamos tomar muita cacetada antes de termos as escolas preparadas para isso. Eu só temo que o financiamento, as diversas formas de financiamento, seja para o Voucher, Chartres, se elas não tiverem uma base muito sólida de preparação, nós podemos colocar o dinheiro que for, nós não vamos ter o resultado que a gente quer como país. e só para encerrar, eu tenho um filho que mora em Singapura e foi muito bem colocado pelo Marcos, Ricardo, que o processo de pagamento, vamos dizer, de financiamento das escolas em Singapura, ele é proporcional à renda familiar. Paga-se mais na mesma escola, paga-se mais ou menos de acordo com a renda familiar, sendo ela completada pelo Estado. Eu acho que isso é fantástico, ele é fundamental e isso sim pode fazer a diferença entre o ensino de qualidade e o estímulo às escolas a estarem aperfeiçoando. Basicamente é isso. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para discussões posteriores. Senhor Marcos, aqui faço questão de deixar o registro que nós que agradecemos, nós representantes da sociedade, que agradecemos o trabalho feito pela Divina Providência, conheço muito de perto, já visitei a cidade de São Vicente de Paulo umas quatro, cinco vezes, muito antes de pensar em me candidatar e aproveito aqui para deixar um abraço para o senhor Jairo, para a senhora Dolores também. Ok? Será dado. Obrigado. Passando agora a palavra para o senhor Adriano Brito, professor universitário e ex-secretário de Educação de Porto Alegre e logo em seguida o senhor Rodrigo Marçal. Adriano Brito, fique à vontade e por favor retire do mute o seu microfone. Isso, é que ele estava mutado por aí. Muito obrigado. Muito obrigado deputado Bartô pelo convite, muito obrigado aos que estão nos acompanhando e a oportunidade de contar um pouco a experiência de Porto Alegre. Eu fiz uma pequena apresentação, o tempo é muito curto, mas eu queria contribuir com essa experiência de Porto Alegre porque ela fala sobre a realização de boa parte daquilo que os que me precederam disseram e almejam. Como é que a gente pode transformar isso em realidade? Como é que a gente pode mudar o sistema? Mudar o sistema é muito mais complexo do que o nosso desejo inicial de que as coisas se realizem. Elas precisam de um tempo e são difíceis. Se alguém puder colocar a apresentação, não sei se ela está disponível, Desculpa, Sr. Adriano, repete, por favor. A apresentação que eu fiz, se ela estiver disponível... Ah, tá. Já está aqui, já em tela. Muito bem. Então, o próximo slide, por favor. Eu quero começar dizendo para vocês da distribuição da educação no Brasil, para vocês entenderem a dificuldade que é trazer para o setor público a participação da sociedade civil. A nossa organização educacional no Brasil, esse é um dado pré-pandemia. Nós tínhamos 81% da educação, isso aqui é educação básica, era pública, estatal, e apenas 18,5% era privada. Esse número vai mudar porque a pandemia teve um impacto enorme e vai continuar e vai continuar tendo um impacto enorme sobre a educação privada no Brasil. Próximo slide, por favor. Em Porto Alegre, a situação, quando nós assumimos, eu fui secretário entre 2017 e 2020, e a política que nós tínhamos implementado aqui era exatamente o foco no aluno e nós precisamos melhorar. Vocês vão ver aí os dados de Porto Alegre, como eles são eloquentes quanto a necessidade de mudança no modo de trabalhar da secretaria. Então, em Porto Alegre, a situação é essa, nós temos 25% de educação privada, 25% de educação do município e 50% é dado pelo Estado. Então, o que nós tínhamos aqui diretamente vinculado à secretaria eram 25% que era a educação pública no nível fundamental fornecido pela prefeitura, pela secretaria. Próximo slide. A rede de Porto Alegre é uma rede portanta muito pequena, esse aí é o número de escolas, só tem uma outra em Boa Vista, nós temos mais do que Porto Alegre, então é a menor entre as capitais brasileiras. É a menor rede que nós temos, próximo slide. Nós temos o maior salário pago aos professores do país, esse número de 2019 era a média que nós pagávamos para professores 40 horas, em termos de comparação São Paulo, a capital de São Paulo paga R$ 7.500, então nós estávamos acima disso, esse número é um pouco menor porque houve apodentadorias e claro, os professores que estão mais em final de carreira, eles têm um salário maior. Mas ainda nós continuamos, nós fechamos isso em torno de R$ 10.000, R$ 9.800, no final do ano passado, de 2020, o que é um salário para o mercado, um excelente salário, um bom salário e como nós dizíamos aqui em Porto Alegre, isso era um problema a menos, o professor tem que ser bem remunerado, Porto Alegre tinha um professor bem remunerado. Próximo slide, além de bem remunerado, o professor também era muito qualificado, nós temos a maior percentual de qualificação em nível de pós-graduação entre as capitais brasileiras, Curitiba aí na comparação tem 45%, nós temos quase 77% dos nossos professores em nível de pós-graduação, então muito bem qualificados com uma carreira, era uma carreira, na comparação com o município, apenas a carreira dos procuradores era melhor em termos de progressão, de previsão de progressão do que a dos professores, então é uma carreira estabelecida, uma boa remuneração e uma boa formação. Próximo slide. Bom, o resultado de Porto Alegre é completo, não faz jus a tudo isso que nós temos aqui, Porto Alegre está entre os piores resultados das capitais brasileiras no desempenho de prova em português e matemática, então esse aqui é o dado de 2015, vocês podem perceber que em 2017 Porto Alegre foi a zero, por quê? Porque houve uma greve nas escolas públicas, elas então se recusaram a fazer a prova que é diretamente ligada ao MEC, não houve resultado e depois nós tivemos resultado em 2019. Em 2019, nós tivemos um resultado que embora seja, aqui nos anos iniciais, levemente superior a 2015, nós tivemos a participação muito pequena das escolas, na comparação com 2015, que quase 100% das escolas participaram da prova do IDEB, nós tivemos uma participação menor, muito menor em 2019, então houve também uma reação do sistema à participação na prova. Mesmo assim, o resultado foi um pouquinho acima. E nos anos finais, que é o maior problema, próximo slide, por favor, é o maior problema da educação brasileira, é o mesmo desempenho e praticamente a mesma coisa, mas aqui com uma participação ainda menor, só 30% das escolas fizeram a prova do IDEB, então esse resultado de 2019, que é praticamente o mesmo de 2015, mas alcançado por apenas 30% das escolas. Próximo slide. Isso mostra, então, e o resultado era no início da gestão e nós não tivemos a oportunidade de medi-lo adequadamente, porque veio a pandemia, mas duas em cada dez crianças tinham proficiência, terminavam com proficiência em português e matemática, que deu o nível necessário para que ele continue nos estudos lá no final do seu ensino fundamental. Porto Alegre tem boas condições de oferta, mas resultados muito aquém, tinha resultados muito aquém do que essas condições de oferta poderiam antever. Próximo slide. No ensino privado, desculpe, no ensino infantil, nós tínhamos um conjunto grande de instituições privadas, a educação infantil no Brasil em geral muito bem servida pelo setor privado, mas o setor privado também tem pouca disposição para se credenciar e para que a gente possa passar informações ao consumidor, quer dizer, ao pai que quer colocar o filho numa creche privada. Só 115 dessas escolas estavam credenciadas no Conselho Municipal de Educação. Esse é o número que nós conseguimos depois de quatro anos de trabalho. Quando nós chegamos lá, esse número 70 escolas apenas tinham esse credenciamento. É muito importante credenciar e nós fizemos lá essa divulgação desse credenciamento na página da Secretaria porque o cidadão tem direito à avaliação. A Secretaria tem que fazer esse papel de saber se o que está sendo ofertado lá é razoável e o pai tomar a sua decisão. Também no setor privado, a escolha de uma escola privada, como o Sene mencionou aí, o pai precisa estar bem informado e quem deve dar essa informação é o setor público. Próximo slide, por favor. E nós tínhamos uma coisa que eram as escolas comunitárias. Nós tínhamos 227 escolas comunitárias terminando com 216. E aqui começa então a experiência com o que está sendo tratado aqui de Charter School. Um dos apresentadores mencionou escolas conveniadas e o termo correto para o Brasil é escolas comunitárias. Escolas conveniadas eram conveniadas por uma lei que era a lei de licitações, uma lei que não funciona bem para a prestação de serviços pelo setor público e as escolas comunitárias em Porto Alegre nós usamos. Esse nome tem uma grande tradição aqui no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, de educação comunitária, inclusive universitária. E nós tínhamos as escolas comunitárias que eram realmente escolas de bairro, lá da vila em que o líder comunitário fundou essa escola, ela tinha um convênio com a prefeitura e nós vamos ver qual é a remuneração desse convênio. Próximo slide, por favor. Então, ele tinha um convênio, esse convênio era pela lei de licitações, 8669, e esse convênio, então, remunerava abaixo, inclusive, do Fundeb. Isso quer dizer o seguinte, que a prefeitura vinha ganhando dinheiro com as escolas comunitárias. Elas não repassavam durante um bom tempo nem mesmo o que o Fundeb previa para a educação infantil. Bom, nós queríamos muito implantar exatamente as escolas comunitárias, ampliar a oferta das escolas comunitárias, mas qualificar a entrega das escolas comunitárias. E nós fizemos, então, próximo slide, um aumento significativo na transição dessas escolas da lei de licitações para a lei do marco regulatório, que é a lei 13019. Essa lei, pessoal, é fundamental para a implantação de qualquer sistema de escolas comunitárias ou charter school no Brasil. Então, os gestores que estão aqui nos escutando e querem implementar precisam estar atentos a essa legislação. Ela é de 2014, é uma legislação muito melhor para a prestação de serviço pela sociedade civil ao Estado, portanto, à população, mas mediada pelo Estado, funciona bem na saúde e funciona também na educação. Tem melhorias a serem feitas, mas nós precisamos usar mais essa lei para pressionar essas mudanças. O que nós tivemos? Então, nós tivemos um aumento de remuneração por aluno da escola infantil e exigimos professores. Vocês estão vendo aí, a partir de 2020, nós assinamos um contrato por cinco anos, isso também tirou essas escolas da alça de mira de vereadores que acabavam vendendo a facilidade de continuarem com um convênio, com a prefeitura, agora não é mais um convênio, é um contrato, é um termo de cooperação assinado por cinco anos e com previsão de aumento a cada ano de 7%. Nós vamos chegar, então, a quase 800 reais por criança com a exigência de professores. É qualificar a educação comunitária. Educação infantil, a educação que está perto da criança e nós, em Porto Alegre, dois terços da educação infantil é feita por escolas comunitárias. Só um terço é feita por escolas públicas estatais. As outras são escolas públicas não estatais. Próximo slide. E nós avançamos nessa proposta, então. Aí nós queríamos que isso alcançasse a escola fundamental e fundamos, inicialmente, abrimos a possibilidade de escolas se qualificarem junto à secretaria para um termo de cooperação para educação básica. Então, nós deixamos funcionando em Porto Alegre três escolas de educação básica. Pequena Casa da Criança, Aldeia Lumiar, que é uma parceria da aldeia com o projeto da Escola Lumiar de São Paulo, a escola de elite. Então, ela deu um método pedagógico para a aldeia e a Madre Rafa, que é uma escola que tem crianças que pagam, crianças que recebem filantropia, bolsa de filantropia, e crianças que são remuneradas pela Prefeitura. Então, é uma escola mista, um modelo misto. Todas elas assinaram um termo de cooperação pela 3019 e nós terminamos, então, a gestão com dez editais abertos para novas escolas. Nós fizemos mais, nós fizemos esse mesmo tipo de cooperação ou de termo de colaboração para todo o ensino integral nas nossas escolas públicas e estatais, portanto, a educação integral para 2020 ia ser integralmente dada por parceiros da sociedade civil e fizemos também no ensino de educação de jovens adultos, que, aliás, com resultados absolutamente expressivos, porque nós temos apenas dois em cada dez alunos que estudavam nas nossas escolas de educação de jovens adultos concluíam o ensino fundamental. Quando nós fizemos isso com parceiros, nós tivemos mais de 80% de conclusão em praticamente metade do tempo que esses alunos faziam. é um resultado absolutamente expressivo. Nós conseguimos, então, em Porto Alegre, no final da gestão, deixar editais para novas escolas comunitárias de educação básica, o que é uma novidade. Essas escolas da pequena casa funcionam já há três anos, não houve nenhuma interdição, nenhum questionamento do Ministério Público. Então, um sistema que está perfeitamente estabelecido, legalmente estabelecido e protegido, porque, para que a gente mude o sistema, nós temos que ter garantias e estabilidade jurídica e de financiamento, porque o investimento em educação é de longo prazo. Então, foi mencionado aqui, nós mudaríamos rápido e os pais poderiam fazer a escolha rapidamente. Não é assim que acontece. O sistema vai precisar de 20, 30 anos para convergir. Os Estados Unidos estão fazendo isso há 40 anos, provavelmente, tem 10% de escolas que eles chamam charter. Então, para a gente ter uma mudança para as escolas comunitárias, nós temos que ter um processo realmente sistemático, consistente, pensado, para que haja possibilidade de as sociedades civis se interessarem por ofertarem essa escola pública não está tão. Próximo slide, por favor. Eu vou passar rapidamente para dar uma ideia de orçamento na Secretaria, como é que isso foi mudando. Por favor, próximo slide. Então, nós caímos de... Adriano, até para ser mais conciso, que o senhor já extrapolou um pouco o tempo, e a gente está... Tá, eu vou terminar daqui a pouco, então, Bartô, eu vou por aí, você pode passar esses slides, aqui mostra o pessoal, o que nós aumentamos nas escolas comunitárias. O próximo slide, por favor. Isso aqui é a comparação de valores, eu acho importante colocar isso aqui, nós estamos falando de educação infantil, eram 11 mil reais, nós, nas escolas comunitárias em 2019, terminamos com 6.300. Vamos, isso vai subir nos próximos anos, mas não vai chegar ainda da rede estatal. Próximo slide, aqui uma comparação de custo entre a rede de educação fundamental, de 12 mil nas comunitárias, nós pagávamos 6.400. Próximo slide. Aqui também, na educação de jovens adultos, a discrepância praticamente 3 vezes menos o valor, com resultados 4 vezes melhores. Próximo slide. Isso aqui na educação especial, aqui vocês estão vendo o número certo mesmo, é 198 mil reais que custa e nós pagávamos 12 mil para redes importantes como a Pai e a Kinder. Próximo slide. Eu quero mostrar um slide aqui, próximo, por favor. Quando nós falamos de voucher, o próximo, por favor. Essa aqui é a distribuição das escolas em Porto Alegre. Quando nós falamos de voucher, a gente fala de escolha de escolas pelos pais, vocês têm que pensar que as escolas têm que estar disponíveis para o pai a escolher. As escolas privadas em Porto Alegre, e isso é uma realidade em todas as cidades, elas estão no centro e, portanto, por isso que o voucher não é uma política que pode ser massificada, porque não há escola na periferia. E não há escola na periferia porque ninguém vai colocar dinheiro na periferia se não houver dinheiro do Estado para financiá-lo e por longo prazo. Então, todo esse mecanismo de funcionamento tem que ser levado em conta pelos gestores e pelo movimento que quer ver mais escolas comunitárias funcionando para que a gente realmente consiga fazer a conversão desse processo. Próximo slide, por favor. E esse é o conjunto, então, da distribuição, mas eu paro por aqui. Agradeço muito, pode ser o próximo slide, que, por favor, agradeço a atenção de vocês. Esse aqui são alunos nossos naquela escola Lumiar, a escola Aldeia Lumiar, que é a escola, então, que a Lumiar forneceu aí o método e está funcionando muito bem. Nós estamos chegando ao último ano, inclusive eles trabalham lá por 13, 3 anos, vamos chegar então ao nono ano dos três últimos anos com alunos nessa mistura bonita que nós estamos vendo nessa foto. excelente, senhor Adriano, reforço aqui que essa apresentação está disponível a quem quiser, só pedir para a gente, só entrar em contato que a gente passa e só vou enfatizar isso, um último dado ali que ele falou, é três vezes menos o custo e quatro vezes mais o resultado, ou seja, três vezes menos dinheiro para ter quatro vezes mais qualidade de ensino. Parabéns. Se fizer uma pequena modificação aqui, o senhor Bruno Euserick da Federação Nacional dos Escolas Particulares vai falar e logo após a senhora Laura Serrano. Deputado, senhor Bruno, fique à vontade. Bom dia, bom dia, muito obrigado por essa alteração, então eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, é muito bom poder conversar um assunto tão importante quanto esse, quero cumprimentar a todos os deputados presentes e também às demais pessoas. Quero um cumprimento especial ao secretário Adriano, eu pude viver tudo isso que ele contou aqui em Porto Alegre, parabéns pelo trabalho que ele realizou, mostrando que é possível, sim, a gente trabalhar com escolas não estatais e poder criar uma nova educação no nosso país. Quero também fazer um rápido cumprimento ao Inder, que representa, eu sei, o SINEP, Minas Gerais e é o nosso representante aí no Estado. Eu quero, só rapidamente, não pretendo utilizar todos os dez minutos, mas eu preciso fazer algumas considerações, rapidamente, primeiro, sobre a FENEP, a FENEP, ela é a federação que engloba o SINEP, a escola privada de todo o Brasil, nós representamos cerca de 90% das escolas do nosso país através dos nossos sindicatos. Eu não tenho dúvida nenhuma que educação precisa ser a prioridade do nosso país e, além disso, ela precisa ser gerida de uma maneira eficaz. E eu quero só trazer rapidamente alguns números e muito se falou aqui no PISA, e hoje se nós tivéssemos a rede privada do nosso país como sendo um país, em leitura, a colocação da rede privada seria a décima primeira colocação no PISA à frente da Suécia. Se nós formos para a matemática, a rede privada em sendo um país, ela estaria na trigésima nona colocação à frente de Malta. Só para que a gente entenda, o Brasil ocupa a posição 72 em matemática. Se nós fôssemos para ciências, a rede privada estaria na vigésima terceira colocação à frente da Suíça. Apenas para a comparação, o Brasil está na posição 68. Então, com isso fica claro a diferença que existe entre a escola pública e a escola privada no nosso país. E, infelizmente, a notícia que nós temos é que com a pandemia esse fosso vai se alargar. Nós sabemos que a rede privada sofreu e sabemos o quanto foi sofrido em Minas Gerais. Nós sabemos que foi, infelizmente, um dos últimos estados em que nós tivemos a reabertura das nossas escolas. mas nós temos na rede privada, primeiro, um ensino remoto emergencial, em seguida já um ensino remoto estruturado, ao passo que nós tivemos em muitos municípios as escolas sem ensino remoto e abrindo presencialmente somente agora no segundo semestre de 2021. Então, nós temos um quadro onde nós temos uma diferença muito grande entre a rede pública e a rede privada. E aqui eu quero só pincelar uma questão muito importante que sempre se fala e é uma frase que eu sempre fico muito preocupado quando eu ouço de que dinheiro público é para ser usado na escola pública. Eu acho que nós temos que ter primeiro uma noção do que é o dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro dos impostos, é o dinheiro pago pelo cidadão. Ele não é o dinheiro do prefeito, do governador ou do presidente. Ele é o dinheiro que o cidadão pagou seus impostos e quer ver revertido em serviços para que ele possa ter uma educação de qualidade, que ele possa ter segurança, que ele possa ter saúde. Então, no momento em que nós estamos falando em reinvestir esse valor, a gente pode falar sim em escola charter, pode falar em voucher educacional, porque aí nós vamos estar investindo esse valor de volta para o cidadão. Nós temos estudos que demonstram que o custo do aluno na escola pública, ele é maior do que o custo do aluno da escola privada, então aquele gestor que trabalha com voucher ou com escola charter, ele vai estar empregando melhor o valor. Nós temos uma informação muito preocupante que ela vem aqui do meu estado, Rio Grande do Sul, que a folha de pagamento de inativos do governo estadual na educação, ela é maior do que a folha de pagamento de professores ativos, ou seja, é perverso que existem mais professores inativos que são pagos pelo estado do que professores ativos. Então, quando nós trabalhamos com vouchers, quando nós trabalhamos com escola charter, os municípios, os estados, eles deixam de investir em estrutura física, eles não precisam fazer concurso para a contratação dos seus professores. Então, enquanto federação, e essa é uma das nossas prioridades, nós entendemos que é fundamental que nós tenhamos políticas de estado de Brasil, tenhamos políticas nos estados das nossas federações e políticas municipais que possam valorizar as escolas charter, que possam valorizar voucher educacional, porque nós entendemos que a educação é o futuro do nosso país, e o investimento em parcerias público-privadas vai fazer com que esse futuro aconteça antes. Então, mais uma vez, agradeço esse espaço, a FENEP é parceira de toda e qualquer parceria que possa existir quando se fala de educação, quando se fala em qualidade de educação. Nós não temos mais que falar em educação pública ou privada, mas nós temos que falar sim em escola de qualidade, e é isso que nós temos que buscar. Muito obrigado pelo espaço, pude ouvir muito, quero parabenizar todos aqueles que me antecederam e peço desculpas, mas infelizmente eu tenho agora às 13 horas um outro compromisso e não vou poder assistir aqueles que ainda vão falar, mas prometo que vou assistir depois, eu sei que esse evento vai ficar gravado. Muito obrigado e bom dia a todos. Sim, nós que agradecemos, senhor Bruno, lembrando que isso fica gravado no site da Assembleia, acabando aqui a transmissão ao vivo, amanhã já está disponível para todos sempre, então fiquem à vontade todos aqueles que queriam rever ou tirar uma imagem da sua fala. Agora, deputada Laura Serrano vai fazer algumas questões, trará suas considerações também. obrigada, deputado Bartô. Bom, primeiro dizer que é uma grande satisfação estar aqui nessa audiência pública e ver as falas de tantas pessoas que, além de priorizar a educação, entendem a importância da gestão para entregar resultados para os alunos em termos de melhoria de aprendizagem e a importância de termos cada vez mais esse foco em melhoria para os nossos alunos, independente da forma como isso seja executado, mas cujo objetivo final seja sempre entregar o melhor resultado em termos de aprendizagem para as nossas crianças. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com todos vocês. São falas extremamente enriquecedoras. Eu quero até destacar alguns pontos aqui. Gostei muito quando a Ana Maria do Livre para Escolher cita a experiência do Chile e fala que estamos ancorados em evidências, estamos ancorados em ciência quando a gente defende voucher, quando a gente defende parcerias inovadoras em educação entre a iniciativa privada e o poder público, como é o caso das escolas charter. A experiência do Chile é um exemplo não tão longe de nós e que mostra que os resultados realmente aparecem em termos de melhoria da qualidade da educação nessas modalidades. Cito aqui também a Kellen que representa a nossa secretária de Estado de Educação, a Júlia Santana, que falou muito bem sobre o projeto SOMAR, que é uma iniciativa que eu defendo bastante, uma nova forma, uma tentativa de melhorarmos cada vez mais a qualidade da educação em Minas. É claro que a gente já tem alguns destaques importantes nesse governo, no governo Zema, a gente teve o maior IDEB da história de Minas Gerais no ensino médio para as escolas públicas estaduais, mas a gente, claro, não vai parar por aí. O projeto SOMAR é uma iniciativa extremamente importante que busca essa gestão inovadora entre poder público e iniciativa privada para entregar os melhores resultados para a população. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, eu já alinco, inclusive, com a fala do Gabriel Mendes, presidente da EdChoice, que colocou a importância, quando a gente fala da liberdade educacional, garantir que as famílias possam, de fato, escolher a melhor educação para os seus filhos e que elas tenham essas alternativas. A demanda que foi citada, a fila nas escolas charter, nessas experiências que a gente encontra no exterior e como que as famílias demandam por esse tipo de alternativa mostra que é uma alternativa exitosa. Isso é superimportante. O Marcos Ricardo, autor do livro Vouchers na Educação, primeiro, quero cumprimentá-lo aqui, Marcos, é sempre um grande prazer poder estar presente nesses eventos junto com você. O livro Vouchers na Educação do Marcos Ricardo, ele apresentou aqui uma série de evidências importantes, uma pesquisa ampla feita sobre isso. O subtítulo é extremamente marcante e fiel ao que é a política de Vouchers, o rico e o pobre na mesma escola. Acho que esse é o ponto, é unificar, é reduzir desigualdade. A educação é capaz disso, mas para reduzir desigualdade a gente precisa que, independente de classe social, nossas crianças tenham a mesma oportunidade de uma educação básica de qualidade e o Vouchers é uma alternativa que permite isso. O livro Vouchers na Educação do Marcos Ricardo dos Santos, inclusive eu fiz questão de presentear a nossa secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, com o livro autografado pelo autor e que foi recebido de forma muito cordial, muito gentil e tenho certeza que ele vai ser muito importante para as diretrizes educacionais do nosso Estado. A Osana, do projeto Primeiros Passos, no Paraná, as escolas de educação infantil, dizer que o que você faz é fundamental. As escolas infantis, em geral, são fundamentais. A gente tem os estudos e o resultado do trabalho do James Heckman, que é o professor de Economia da Universidade de Harvard, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por demonstrar que os maiores retornos para a sociedade são aqueles recursos investidos na primeira infância. Então, as escolas de educação infantil, tenham certeza disso, contribuem imensamente para a sociedade, para que a gente tenha mais desenvolvimento, para que a gente tenha mais oportunidades, para que a gente tenha uma sociedade mais feliz. Então, esse é um trabalho muito legal, importantíssimo. O Mário, Mário Agostino Sene Jr., presidente da Diretoria da Cidade dos Meninos. Sou apaixonada também pelo projeto pela Cidade dos Meninos. Uma das escolas da Cidade dos Meninos recebeu, inclusive, emenda parlamentar e eu digo que a escola recebeu e não que eu que indiquei, porque eu faço a indicação das minhas emendas para a educação através da corrida do saber, que premia as escolas com melhores desempenhos na aprendizagem dos alunos, no IDEB, no PROEB. E uma das escolas que estão hoje na Cidade dos Meninos recebeu esse prêmio, recebeu a emenda parlamentar através da corrida do saber, justamente pelo bom desempenho de aprendizagem das crianças. Então, quero parabenizar também o projeto somar do governo de Minas. Ele é também inspirado na Cidade dos Meninos, nessa iniciativa que é tão importante para Ribeirão das Neves, que tem mudado a vida de milhares de crianças em uma cidade onde a gente sabe que os desafios relacionados à criminalidade são muito grandes. Então, fico muito feliz também de estar aqui com vocês. O Adriano Brito, mais uma vez, fico muito satisfeita de ver a apresentação com base nos indicadores, nos gráficos, nos números. Muitas vezes, a gente é questionado aqui, ah, mas nós não estamos falando de números, estamos falando de pessoas, mas para a gente poder atender melhor as pessoas, a gente precisa analisar os números. Quem não mede, não gerencia. A gestão gera mais resultado. E a educação, a melhor qualidade da educação vai estar associada a uma melhor gestão educacional. Então, é um deleite poder acompanhar aqui a apresentação do Adriano Brito, que a gente vê baseado em dados, em evidências, uma gestão muito responsável, avaliando IDEB, avaliando desempenho. Então, acho que isso é super importante. O Bruno também, que me antecedeu aqui, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, colocando todos os desafios que a gente tem acompanhado muito aqui em Minas, também junto ao SINEP, dessa necessidade urgente que a gente tem de retomada às aulas presenciais de forma efetiva. Claro que sempre da forma mais segura a nossa prioridade é e sempre será a segurança e a saúde da comunidade escolar, mas é importantíssimo que a gente priorize de fato a educação. E é nos momentos de desafio onde a gente percebe os gestores, os atores que de fato colocam a educação como essencial. Recentemente, a gente teve um resultado importante aqui, que foi incluir nos protocolos do governo de Minas para o retorno das aulas presenciais a redução do distanciamento de um metro e meio para noventa centímetros, que já era uma distância preconizada pelo CDC e protocolos internacionais. E isso é muito importante, porque a gente está falando de cinquenta centímetros, uma redução que garante milhares de crianças a mais dentro da escola. Fazer com que a ida à escola não seja algo esporádico, mas sim algo frequente. Então, esse é um ganho importante para ter o acesso à educação garantido. Então, mais uma vez, fico muito satisfeita de poder estar aqui com todos vocês. Quero cumprimentar aqui, não poderia deixar de cumprimentar o Rodrigo Marçal, representante do Movimento Pais pela Educação Pública. Acho fundamental esse trabalho que é feito. A gente vê uma mobilização grande dos pais de escolas particulares, principalmente nesse movimento de retomada às aulas presenciais, e ver isso surgindo também de forma tão forte também na educação pública é o que vai fazer com que a gente tenha um futuro com menos desigualdade de oportunidade, porque eu acho que é isso. A educação, ela permite igualdade de oportunidades. Garantir que as nossas crianças de escolas públicas tenham as mesmas oportunidades que as escolas de famílias mais ricas é fundamental. E eu vejo que esse é um trabalho que é feito com muita paixão e muito cuidado, então é muito bacana. Quero aproveitar para cumprimentar aqui a Joana Duar, professora, doutora em gestão, a Daniela Almeida Tonholi, presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB, e o Inder Almeida de Souza, que está representando aqui a Zuleika Ávila, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais do SINEP. Bom, fiz questão de falar um pouquinho da fala e do trabalho de cada um, porque eu acho que é muito importante a gente cada vez mais valorizar esse movimento no sentido de educação com foco no aluno, educação com foco na aprendizagem. É claro, e eu sempre vou defender aqui a valorização dos nossos profissionais da educação, nossos professores, mas o foco principal da educação, as escolas existem para que os nossos alunos aprendam, para que as nossas crianças saiam da escola sabendo ler, interpretar, calcular, e é óbvio que isso passa pela valorização dos nossos professores, mas eu defendo que hoje no Brasil a gente tem dois grandes desafios, e isso vale aqui para Minas também. é fundamental que a gente tenha um processo de remuneração por desempenho dos nossos professores, a meritocracia é super importante, e um outro ponto importante também é a gestão escolar, nossos diretores, gestores escolares, eles precisam ter a capacitação necessária, porque a gente vê que a paixão pela educação eles já têm, mas é fundamental que a gente tenha também essa capacidade de gestão, essa capacitação para as nossas escolas, acho que são dois grandes desafios. sendo mais específica aqui na nossa audiência, projeto Charter, as escolas Charter, a gente tem uma série de experiências, como já foi mencionada pelos convidados aqui, os resultados positivos, destaco o projeto Somar, que é esse piloto do governo de Minas em três escolas estaduais, e queria incluir aqui também sobre a discussão do voucher, hoje na Assembleia de Minas já temos protocolados um projeto de lei de minha autoria, que é para instituir os vouchers, esses tipos de bolsas de estudo na educação, esse projeto, ele foi protocolado e deve estar andando agora nas próximas semanas, provavelmente semana que vem deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, então aproveito para pedir o apoio, o monitoramento de todos vocês, para que a gente acompanhe esse projeto tão importante, já que a política de vouchers é uma política que tem potencial para de fato reduzir as desigualdades de oportunidade no nosso Estado. E além do projeto de lei, nós temos também uma PEC de minha autoria, inclusive com a assinatura de vários deputados aqui da Casa, porque para protocolar a PEC é necessário que a gente tenha adesão de muitos deputados, também voltado para a ampliação dessas alternativas de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Enfim, acho que para concluir a minha fala, não tomar muito do tempo de todos, mais uma vez dizer que a gente já teve uma série de explanações a respeito de dados importantes, evidências, eu não vou mais me ater a essas questões, já que a gente já teve uma série de exemplos importantes, não só aqui no Brasil, mas internacionais, mas eu acho que é um ponto que precisa ficar muito claro e que é a minha defesa. O papel do Estado é garantir o acesso à educação para todos, para as crianças, na minha visão, para as crianças de famílias ricas, para as crianças de famílias pobres, para quem tem condição ou não de pagar uma mensalidade. O acesso à educação deve ser garantido, é isso que traz igualdade de oportunidades. as escolas públicas, ou seja, o acesso a essa educação de qualidade tem que ser garantido pelo Estado, mas a escola pública não necessariamente precisa ser estatal. O projeto somar do governo de Minas, as escolas charter, tem essa ideia, é uma escola pública onde os alunos não precisam pagar mensalidade, onde existe o acesso à educação, mas uma escola que não é estatal, ela pode ser feita através de uma gestão privada, de uma organização sem fins lucrativos. Então, esse é um ponto importante, o acesso à educação deve ser garantido a todos, e isso é a escola pública, mas a escola pública não precisa ser uma escola estatal. A escola, a melhor escola pública que existe é aquela que gera resultado para as crianças, é aquela que gera resultado para os alunos, é aquela onde os indicadores de aprendizagem mostram que, efetivamente, nossos alunos, nossas crianças saíram da escola com o conteúdo e com o raciocínio crítico que elas precisam ter. Essa é a melhor escola pública. E, mais uma vez, essa escola pública não precisa ser estatal. Obrigada. Isso aí, Laura. Reitero mais uma vez a luta que você faz aqui junto à casa, que só corrobora a nossa luta também, em prova aí da Chatra de Sculls, tão pertinente aí o assunto da discussão. Aproveito agora para poder passar a palavra à senhora Joana Daut, doutora em gestão e mestre da economia e ciências políticas. Me permita, se eu errei seu nome, pode, por favor, consertá-lo. Muito obrigada pelo convite. É difícil mesmo falar o sobrenome, poucas pessoas conseguem. Queria agradecer o convite para participar aqui da audiência pública sobre a escola charter, agradecer ao deputado Bartô, a deputada Laura e aos demais participantes. Já faz uns cinco anos que eu estudo o assunto, que eu mergulho em escola charter. Eu, inclusive, visitei uma na Nova York, que é a Success Academy. e quem quiser falar comigo depois, tem bastante coisa para falar. Não vou me alongar aqui sobre essa experiência, porque eu prefiro usar o tempo que tem muita gente esperando também e o nosso tempo é curto, para falar sobre escola charter e mostrar quais são os principais problemas. Antes de falar dos problemas, eu queria primeiro dizer que eu fico muito feliz em ver uma audiência nesse nível, como a deputada Laura disse, com argumentos, com evidências, com dados estatísticos e tudo mais, em nível de debate muito elevado. Então, eu ia falar que aqui no Brasil a primeira escola charter já foi fundada em 2005 em Pernambuco. Por mais que o assunto pareça algo muito novo e recente, já existe desde 2005, só que justamente por questões políticas, mudou o governo em 2007 de Pernambuco e a escola foi desativada. Sendo que assim, já, assim como as escolas charters que a gente acompanha, porque está previsto no contrato que tem que ter um bom desempenho, os alunos têm que ter um bom desempenho escolar. Então, a escola tem que entregar conteúdo de alto nível para que os alunos possam performar. da mesma forma que acontece com as outras escolas charters, isso acontecia em Pernambuco. Então, ela vinha tendo bons resultados, inclusive tem caso, virou exemplo, caso de sucesso. Se vocês darem um Google, tem um caso do Itaú Social com mais de 80 páginas sobre essa escola e o que eu queria mostrar é que justamente as políticas públicas elas têm que ser baseadas em evidências. O foco na educação tem mesmo que ser o aluno como todos aqui falaram e por isso que a gente não pode deixar... Seu vídeo fechou, não sei se você fez isso para poder melhorar a internet, mas caso não tenha percebido... Desculpa. Voltou? Voltou? Desculpa. Pode ficar só à vontade. Tranquilo. Não, obrigada, agradeço. Como eu estava dizendo, a primeira escola foi, a escola charter foi criada em 2005 em Pernambuco. Ela vinha atingindo bons resultados como todas as escolas charters conseguem, porque está previsto em contrato, senão a escola fecha, ela se encerra se os alunos não performarem bem. E ela virou caso de sucesso, o Itaú Social fez um caso com mais de 80 páginas sobre a escola. E a gente viu que durou apenas dois anos porque ela foi desativada porque mudou o governo. Então, eu queria mostrar que as políticas públicas elas devem ser tomadas com evidências e não por decisões políticas. isso não é exclusivo aqui do Brasil. Na Nova Zelândia também tinha escolas charters que eram voltadas para a tribo maori que estavam performando bem, mas que por politicagem e decisões políticas também foram desativadas. É uma outra discussão. Então, eu acho muito importante a gente focar no aluno, como foi dito aqui, e melhorar a gestão, porque a verba existe, ela é direcionada para a educação, só que ela não é bem gerida. E quando eu falo de mudar a gestão, é inclusive com os professores, não, com os diretores das escolas que eles hoje são professores que são escolhidos e nomeados por decisões políticas. Muda o governo, muda o diretor, porque daí coloca um outro professor e aí ele não consegue pensar em médio prazo, em longo prazo, e aí todo o trabalho que vinha sendo feito é descartado. Então, a cada gestão, a cada governo, você muda o gestor, o principal gestor da escola, isso não faz sentido. E a escola charter, ela dá autonomia para o diretor, o que é ótimo, mas a gente também tem que ver quem são esses diretores que vão decidir pela escola, se não é alguém que está ali representando um outro político, por exemplo. Então, o foco, como foi dito, é no aluno, gosto muito da frase que a deputada Laura usou, não é porque a escola pública que ela tem que ser estatal, ela pode ser pública e gratuita sem ser estatal, e assim o Estado ainda economiza, porque como foi dito aqui, o custo por aluno é 33 centavos do custo tradicional de uma escola pública e você entrega mais qualidade, você tem toda a infraestrutura e material de apoio sendo entregue por um parceiro privado que já atua com gestão escolar, com material didático, faz todo esse apoio e é alguém que tem esse know-how. Então, só queria encerrar falando que eu não falo sobre voucher porque o meu foco é escola charter, sempre foi, mas me colocar à disposição para eventuais perguntas, dúvidas, e é um assunto que eu gosto de falar e gosto de discutir e debater, então estou aberta para conversarmos mais sobre isso sem pegar o tempo dos demais participantes aqui. Muito obrigada a todos e parabéns pela audiência. Muito obrigado a você e são a presença de vocês que engrandecem a audiência. É agora o senhor Winder Almeida, que é diretor financeiro do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Com a palavra o senhor Winder, por favor, liberar o mute, seu microfone e também mande um abraço para a senhora Zuleika, que não pôs estar presente. Obrigado, Bartô. Boa tarde a todos. Minha fala também vai ser curta, o Bruno, que é o nosso, da nossa federação, falou anteriormente, o exemplo de Porto Alegre, como outros são excelentes. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, tá. Obrigado. Agradeço, né? Realmente, a Zuleika não pôde estar presente hoje, pediu que eu representasse. Nós do SINEP agradecemos muito por nos ter convidado. Nós, na verdade, eu fico muito feliz com todas as falas que me antecederam, porque são falas fora da caixa e de pessoas que já viram experiência em Loco fora da caixa, porque a gente vê muitas pessoas hoje discutindo o assunto, pensando fora da caixa, mas querendo continuar trabalhando dentro da caixa. Então, o corporativismo realmente é algo que tem atrapalhado essa questão da educação. E fico muito feliz que hoje pode-se falar tranquilamente que o foco da educação tem que ser no aluno. Não tem como ficar pensando na escola, nos professores, nos funcionários, nos diretores e outras coisas. Só colaborando um pouco com a fala da Joana e de outros que antecederam a questão do recurso financeiro das escolas. Quando a escola é uma de privada, além de conseguir gerar melhor o recurso, ainda tem a questão da geração de renda, que é muito importante, porque uma escola particular ela paga imposto. Então, além de melhores salários que a gente consegue pagar, uma rentabilidade melhor, uma condição melhor de trabalho para os profissionais, eles ainda têm os melhores, a gente ainda contribui para a geração de renda ainda para o Estado. Então, eu queria agradecer e colocar, Bartô, a gente já começou algumas vezes pessoalmente, colocar novamente o Cinep à disposição, você e a Laura, estamos à disposição lá com toda a infraestrutura que nós temos e com a expertise que nós temos junto à FENEF, o Pronto Internamente e o nosso presidente, para que a gente consiga avançar, sim, porque eu acho que o momento é agora, nós precisamos realmente focar no aluno e ele que é o nosso foco principal e precisamos concentrar nesse foco, tá bom? Muito obrigado e parabéns, Sérgio Aldir. Sim, muito obrigado, até reforço aqui, que o governo lançou no dia 9 de agosto a MP 1061 que trata exatamente do programa Auxílio Brasil e Programas Alimenta Brasil e esse Auxílio Brasil que é do Auxílio a Criança Cidadã entra exatamente na questão, inclusive até que o Adriano trouxe aqui muito sobre a financiamento de crianças em creches e escolas voltadas para o ensino infantil regulamentadas, ou seja, é realmente o voucher na prática ali junto a essas questões. Então, vale a pena todos se atentarem a isso também. Agora, a senhora Daniela, a quem peço até desculpa aqui que eu não mencionei aqui na lista que a gente faz aqui nos bastidores, estava na última virada aqui da página, então peço desculpas, a senhora Daniela Toniolli que é da Comissão de Educação da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Fique à vontade, por favor, retire seu microfone do mute. Boa tarde a todos, eu agradeço imensamente por esse convite feito pelo deputado Bartô, é uma reunião muito importante e eu vim aqui na qualidade de presidente da Comissão de Direito Educacional da UAB Minas e busco aqui trazer alguma contribuição jurídica sob a perspectiva de que eu dediquei muitos anos da minha vida na pesquisa sobre toda legislação educacional a partir de 1808 aqui no Brasil. Então, ao longo de todo esse tempo é possível a gente observar fatos históricos que podem contribuir aqui com a reflexão que é feita, então eu sou absolutamente a favor de termos a iniciativa privada se envolvendo com a educação pública e ouvir atentamente as falas acho os modelos que foram aqui trazidos extremamente válidos e penso que nós devemos fazer um estudo muito cuidadoso e detalhado para verificarmos apanharmos de todos esses modelos extrairmos de todos eles aquilo que realmente já sabemos que existe como bom resultado e nos atentarmos a situações que talvez uma vez que possam ser previstas a gente não precise passar por elas então embora eu concorde que a iniciativa privada hoje ela tem um preparo maior em relação a gestão e a garantir a efetividade do ensino escolar é preciso estarmos atentos a algumas questões nós tivemos modelos que ocorreram desde a época imperial mas a gente nem precisa ir tão longe embora estejamos falando de educação básica que envolve a educação fundamental e o ensino médio nós tivemos por exemplo o modelo do FIES onde podemos assistir uma corrida empresarial para a abertura de instituições de ensino para ofertar o ensino voltado para esse aluno que pudesse vir a ser financiado pelo Estado e com isso tivemos um excesso vamos dizer de oferta não que a oferta seja excessiva em si eu acho que a oferta de ensino é sempre boa mas sem uma condição do Estado de fazer uma verdadeira qualificação o grande problema da educação é que ela só se mede a longo prazo então gostei muito da fala quando foi dito que é preciso conhecermos números apesar de estarmos lidando com pessoas e sim precisamos mas a grande questão de mexermos com a estrutura educacional é que nós não sabemos daqui a 20 anos o que isso resultará na vida da sociedade em cada indivíduo que tem se submetido a um novo modelo então eu penso que eu sou nesse ponto signatária de Rui Barbosa que afirmou quando fez um estudo aprofundado pensando numa reforma solicitada por Dom Pedro II uma reforma completa da educação que não foi colocada em prática justamente porque isso foi feito no período de transição entre o Império e a República mas ele afirmou que nós não devemos nunca deixar a educação simplesmente a cargo dos particulares ou seja se hoje todos aqui no Brasil e eu vou falar de Brasil eu sei que os modelos trazidos do exterior eles nos colaboram conosco enquanto experiências e ideias a serem refletidas mas infelizmente não necessariamente a serem amplamente copiadas porque nós temos outros modelos outros modelos de legislação nós temos outra constituição nós temos outra realidade social as famílias brasileiras não são como muitas das famílias que estão envolvidas nesses projetos no exterior nós temos que lembrar que a família brasileira em grande maioria não são os pais dos alunos que eu não gosto também desse termo mas vou utilizá-lo de uma classe média ou que tenha uma família escolarizada em grande maioria nós temos histórico de famílias não escolarizadas que estarão então se preocupando com a educação de crianças e adolescentes isso vai refletir no futuro de alguma forma então nós temos que pensar que de tudo que foi dito sabendo que hoje a constituição federal no artigo 175 ela vai prever que a única forma que nós temos de trabalhar entre o público e o privado é através dos contratos ou convênios estabelecidos por lei e hoje nós temos a lei de concessão do serviço público e a educação é um serviço público e que também como muito foi dito aqui corretamente não é porque a educação é um serviço público que tem que ser toda gerida pelo Estado e nisso eu acho que é a grande ideia que está sendo trazida aqui então eu iria além um pouco eu iria partindo do pressuposto que hoje se nós temos a ideia de que a educação privada está melhor que a pública no modelo brasileiro é porque então a escola privada que permaneceu aí ao longo de gerações e vamos considerar aí que quanto mais antiga mais bem estabelecida por a escola mais provas disso ela deu porque as famílias podendo pagar escolhem por aquelas escolas então é porque elas acertaram de alguma forma em gestão elas dão conta do conteúdo elas dão conta de cumprir as exigências estabelecidas pelo Estado nós não podemos abrir mão de termos o Estado estabelecendo essas condições sob pena de ao deixarmos apenas a cargo dos particulares a haver desvios porque a história em todas as questões de serviço público mostram isso então é muito importante manter a diretriz do Estado podemos discutir diretrizes do Estado mas é uma outra discussão não devemos tirar isso das mãos do Estado porque de qualquer forma apesar de que hoje estamos avessos com o gerismo a sociedade está com o gerismo de muitos atos dos agentes públicos que assumem o Estado a verdade é que o Estado de alguma forma ele ainda é a estrutura que representa a sociedade então nós não podemos abrir mão disso se hoje as escolas particulares elas são consideradas as melhores escolas então a ideia que eu trago é de fazermos uma forma híbrida disso que está sendo dito aqui ou seja nós temos um incentivo do poder público pode ser através de convênios pode ser através da parceria pública e privada a concessão o modelo que temos adaptado a situação de colocarmos as escolas particulares incentivadas a gerir escolas públicas conforme legislação que ainda teria que ser desenvolvida para que eles colocassem um modelo que já sabemos que dá certo para o modelo brasileiro para ser aplicado na escola pública que o que nos resultaria do que do aproveitamento de todo o gasto e investimento que o estado já fez em prol da escola pública nós evitaríamos o amadorismo empresarial adentrando no ensino básico o fundamental e o médio nos municípios no estado de Minas Gerais por que porque infelizmente como eu disse educação se fosse média ao longo de um período muito grande então nós estaríamos falando aí de 20 anos pelo menos e nós não poderíamos nunca permitir que a iniciativa privada viesse para explorar uma digamos fatia de mercado simplesmente ainda que cumprisse determinados requisitos para quando não importar mais aquilo de repente for deixado de lado for abandonado não se nós temos contratos hoje previstos para de 5 a 35 anos de compromisso com o estado sob penas que fazem o empresário ou pelo menos os interessados a refletirem sobre as consequências jurídicas nós temos que ter tempo para medirmos os resultados e aplicarmos consequências jurídicas não existe abrir cofre público e liberar dinheiro para iniciativa privada sem um excessivo controle forte controle do estado e mais a capacidade do estado de cobrar o erro do particular que é o que hoje nós não conseguimos fazer com o estado nós não conseguimos efetivar a cobrança dos erros das falhas das negligências do estado hoje também foi citado aqui por alguém me perdoem o esquecimento da menção a pessoa mas foi citado aqui que a questão do do serem administradas as escolas por professores que sequer tem condição de serem gestores a verdade é que essa tradição dentro das escolas públicas ela traz diversos malefícios para a escola de uma forma geral e incorre num problema que eu não quero assustar ninguém mas que está aí todos os dias e ninguém vê que chama-se condescendência criminosa para não assustar eu vou explicar que é um crime previsto no código penal do agente público contra a administração pública que é simplesmente o fato de você não responsabilizar quem comete uma negligência um erro um abuso dentro do exercício da função de estado no caso por exemplo professores diretores e simplesmente ser condescendente com essas atitudes quer dizer se você pega uma gestão privada experiente em gestão escolar e puder replicar isso fazendo as adaptações necessárias à escola pública você vai lidir a condescendência criminosa dentro dessas estruturas de escola você vai aproveitar a estrutura que já existe do estado você vai elevar o nível da educação porque você teria um condicionamento quer dizer se hoje pais de famílias que tem condições de pagar uma escola privada ele escolhe pelos resultados que essa escola apresenta pela sua seriedade com que ela lida com a educação então nós podemos dizer que também ficará vinculado ao conceito dessa escola que ela melhore consideravelmente a situação de uma escola pública local em que seja destinada aos cuidados dela mediante mediante incentivos de diversa natureza podem ser incentivos fiscais podem ser repasse parcial de valores de verba sim isso tudo a ser estudado eu penso que o estudo tem que ser nesse sentido e que devemos tomar o cuidado de respeitarmos a constituição a legislação de não entregarmos dinheiro público a iniciativa privada sem as garantias que a lei hoje em dia já prevê e é nesse sentido apenas que eu venho não trazer uma nova ideia mas fazer algumas observações para serem levadas em consideração porque no todo as ideias trazidas aqui são benéficas são positivas mas devemos mediar com a viabilidade ao longo prazo a longuíssimo prazo nós vamos poder avaliar como eu disse no mínimo com prazo de 20 a 30 anos o resultado de qualquer medida que seja tomada nesse momento com certeza qualquer medida que seja para melhorar é melhor do que medida nenhuma eu agradeço a oportunidade me coloco à disposição muito obrigado senhora Daniela lembrando que muitos dos convidados aqui trouxeram não foi teoria e sim na prática com exemplos práticos mostrando realmente como são eficientes essas escolas trazendo a questão de realmente aquela análise lógica que a gente faz que uma iniciativa privada sendo fiscalizada pelo governo é muito mais fácil porque se não está atendendo é cortada ponto final enquanto que quando você trata uma escola pública se não está atendendo você pode ter que entender o que está acontecendo ali dentro tratar com a diretoria tratar com os funcionários públicos que tem a estabilidade e toda a questão política envolvida nessa situação faz com que realmente às vezes seja mais demorado do que simplesmente o Estado virar para a iniciativa privada e falar olha este ano você não atendeu ano que vem você não faz mais parte do programa bem como também passa essa fiscalização direta aos pais então deixe de ser o interesse específico de algum grupo político que por vezes tem N fatores ali por trás que influenciam as suas decisões e passa a ser do interesse exclusivo do pai aquele pai que enxerga qual escola que atende melhor as condições de estudo que para ele é entendida deixando agora para finalizar por último mas não menos importante nosso grande amigo Rodrigo Marçal guardião da educação representando aqui exatamente o pais pela educação pública o grupo e fique à vontade para poder tecer suas considerações também obrigado Bartô vou tirar a máscara meus óculos vão ficar todos embaçados aqui mais perto infelizmente infelizmente a gente tem que usar a máscara? tem a gente foi notificado aqui e falar pertinho no microfone também agradeço então se eu estiver com óculos embaçado é por causa disso minha máquina não está desembaçando o óculos não bem muito bem mas eu sou muito grato por estar aqui mais perto eu sou muito grato por estar aqui como um representante do grupo do grupo pais para a educação pública como um guardião também os pais para a educação pública integram a formação o nascer dos guardiões da infância e juventude e eu estou muito feliz que eu estou cercado de muitos guardiões aqui o que que é esse esse modelo que a gente está falando antes disso eu fiquei muito impressionado com o que foi relatado aqui eu participei de toda a audiência e vi votação propostas relatos e foi falado de que o investimento na educação tem gerado por exemplo vacinas eu fui falar também muito sobre o respeito humano nas escolas foi falado sobre a preocupação com os índios acho que tudo isso é muito importante a gente tem que incluir todas as pessoas todos os segmentos especialmente na educação e quando eu comecei a entender a conhecer essa possibilidade eu fiquei muito feliz até tive a oportunidade de ter uma conversa foi gravada divulgada com a Laura no dia de uma manifestação aqui na frente da Assembleia sobre o programa Somar que é uma uma expressão dessa desse modelo de charter school escola livre então eu fico muito feliz com essa possibilidade e um pouco triste porque os meus filhos agora os dois que entraram no ensino médio não vão pegar isso provavelmente e também fico feliz com essa iniciativa do governo estadual com 75 mil vagas para cursos técnicos e fico triste também porque meus filhos não vão pegar porque é só a partir do segundo ano bem mas é muito bom ver tantas pessoas falando de algo que vem dando certo e quando penso sobre a questão de charter school o senhor falou deputado a respeito de muita experiência que está acontecendo tem sido trago nessa audiência nessa oportunidade que nós temos aqui e eu tenho uma experiência pessoal a minha minha neta mais velha ela está com 11 anos ela mora nos Estados Unidos e ela iniciou o ensino fundamental numa escola que segue esse modelo charter school mas a minha filha optou por levar ela para uma outra escola não é não segue esse modelo com um pouco de pesar mas essa outra escola tem o português na grade então ela a Hillary fala muito bem o nosso idioma se comunica muito bem em português e ela teve essa opção de escolher por não optar por esse modelo porque ela tem uma opção muito boa também na escola municipal na escola do governo então aí eu volto no projeto somar tem uma apresentação que eu trouxe poderia colocar por favor que me traz uma preocupação só um minutinho que vai ser colocada a apresentação aproveitamos também para falar que o projeto somar ele inicia com três escolas no universo de mais de milhares de escolas então está sendo tomado devido cuidado para implementar sem causar desruptura e perca o controle vamos dizer assim é um projeto incipiente e parece que está sendo barrado eu fiquei muito preocupado quando então sobre essa questão da escola é uma parceria a gente já foi muito falado aqui o Gabriel do meu lado aqui falou bastante entende muito do assunto o próximo por favor então nós temos essa questão do projeto somar e eu enxergo como uma oportunidade de experimentar nós ouvimos muito ser falado aqui sobre a diversidade respeitar as pessoas aqui e eu fico perguntando o que está acontecendo com essa casa quando a gente vê um projeto eu fico preocupado não entendo muito bem confesso tive a oportunidade de cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira aqui e quero saber dela ela me deu a oportunidade de conversar com ela e vou levar para o grupo para a gente poder entender o próximo por favor onde nós temos tivemos essa essa esse foi o veto né onde diz que está grifado em vermelho vedada a celebração do termo de colaboração com organização de sociedade civil que importe direta ou indiretamente na delegação funções gestão administrativa direção de serviços educação regular então isso foi vedado foi vetado pelo governador mas eu eu fico extremamente preocupado quando voltar aqui para para a assembleia como que vai ser então os guardiões que que a gente conversou a respeito do retorno às aulas certamente precisam de saber disso nós precisamos de conversar um pouco mais com isso essa discussão precisa ser aberta porque pelo meu entendimento que eu tenho e pode ser um entendimento errado eu quero ser esclarecido se se for assim essa essa subemenda ela pode travar querer travar o projeto somar então fica essa preocupação os nossos representantes precisam de conversar com a sociedade e por que não nós não podemos ter essa diversidade para que se ela se mostrar o que vem se mostrando em muitos lugares ela não possa ser mais amplamente implantada na educação o próximo favor então dentro do nosso contexto atual de pandemia que as escolas ainda não retornaram esse dado é de maio quando nós tivemos a outra audiência aqui de educação o Brasil ele foi apontado como o segundo país com mais tempo de escolas fechadas segundo a Unesco passando em média 260 dias fechados as escolas esse número é maior então o déficit que isso vai gerar ele é enorme e quando a gente vê essa questão do retorno as escolas particulares que tem uma gestão mais independente foi muito falado sobre isso aqui hoje elas tem a capacidade de responder mais rapidamente e a pergunta que eu coloco é justamente essa se nós tivéssemos esse modelo em atividade na nossa região no nosso estado como seria em agosto do ano passado meus netos voltaram a estudar então qual o bem que esse modelo de educação vai fazer para a nossa sociedade o próximo favor o que eu posso dizer com toda certeza é que nós vamos ter vergonha do que está acontecendo agora no futuro eu tenho certeza disso pode terminar a apresentação por favor então eu tenho certeza que nós precisamos experimentar isso representou uma esperança muito grande quando eu entendi o projeto SAMAR fiquei feliz fiquei triste como eu falei que meus filhos não vão poder experimentar mas quem sabe meus netos um dia aqui e eu tenho certeza que é uma abertura que pega um modelo que é pesado uma administração que é complicada nós vemos aí opiniões políticas influenciando grandemente a condução das decisões da educação nós precisamos de olhar para quem realmente tudo existe todo o sistema educacional existe por causa do aluno e nós vemos os direitos dos professores sendo atendidos dos diretores todos os segmentos funcionando muito bem e a escola sendo deixada por último eu tenho a convicção de que esse modelo ele realmente pode vir a contribuir pode ser uma inovação é uma inovação para nós e que está dando certo em muitos lugares e eu agradeço muito Bartô pela oportunidade de poder expressar aqui e as pessoas que estão decidindo como foi falado dos burocratas além de estarem longe dessa realidade não tem filhos nessa realidade então eu com os meus filhos na escola pública vejo isso gostaria muito que isso acontecesse porque eu vejo uma oportunidade de ajudá-los a se desenvolver mais e de diminuir essa diferença e dificuldade que nós temos por causa da ineficiência das escolas então eu agradeço por essa oportunidade Rodrigo agradeço muito a sua participação importante você trazer à luz a questão do veto o veto já está travando a pauta da assembleia então a qualquer momento ele será votado é um veto para quem chegou agora para entender um pouquinho melhor ele impede que o estado faça parceria com iniciativas privadas e assim inviabilizaria de vez esse programa da charter school o programa Estomar também você tocou na questão de que você espere que nossos políticos entendam a importância disso deixo bem claro que os políticos são exatamente o retrato da população então se há vários políticos que não defendem esse projeto ou que são contra esse tipo de projeto é porque há uma população muito grande que é contra e há uma população muito grande que não entende essa questão ainda então daí a importância sim da nossa democracia dos nossos debates de audiências como essa que trazem aqui dados e fatos de extrema importância para a discussão e demonstram tão claramente aqui né volto a dizer uma fala aqui do Adriano né foi muito forte o custo caiu três vezes enquanto o resultado de melhores indicadores educacionais subiu quatro vezes né então por isso a importância de a gente trazer esses debates e enfim gostaria de perguntar se tem algum convidado veja Daniela veja o Marco Ricardo veja a Kelly Silva também a própria Laura Serrana que está presente aqui com a gente até agora se queiram fazer alguma consideração final ou se eu posso encerrar a audiência como ninguém se manifestou gostaria de agradecer aqui finalmente ao Gabriel Mendes grande parceiro aí do nosso gabinete foi extremamente importante aí na na organização e definições desta audiência ajudando ativamente aí junto com a Lu que sempre brilha aí nessas audiências voltadas para a educação meu apoio aqui no gabinete diretamente e assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos novamente e aí e aí O que é isso?